Eu sou assim É o novo killer? Cadê? É ele O que ele faz? Ele atacar Gente, o que é isso? Não, não, pera aí Gente, isso tá muito errado Que poder é esse? Que o boneco te dá Pega seu braço E te empurra Não, tá errado Eu não tinha visto Ele passa pela pallet? Ele passa pela... Ele... Que isso? Gente Que boneco é esse? Roubado demais Socorro Eu gostei que ela fica segurando o braço, assim Isso eu achei legal Nossa, mas que roubado Que isso? Ele te dá um radugue em você vai lá pro outro lado do mapa Nossa Bizarro Ainda tô quebrado Que isso? Meu Deus Deixa o like aí, galera Por favor, tá bom? Compartilha a live quem puder Pra me ajudar Minha personagem favorita é de Resident Evil Inclusive você curte? Ansioso para o remake 4? Olha, vou ser bem sincero com você Eu joguei só o 7 E nem terminei Mas acho legal, assim Acho... Ok Não é muito o meu estilo de jogo Mas eu acho legal Acho bem feito E tal Mas eu fiquei chocado Ah, não Morri Eu tô chocado com o poder Ele faz isso no jogo também? Esse bof? Ele empurra você assim de longe? Olha lá Olha lá Véi, muito roubado Na moral Não gostei Eu tô bravo Tá muito roubado, véi E aí, Kleber Obrigado, Laís Obrigado, Thalia Obrigado, Lucas Kleber, pelo like Deixa o like aí Todo mundo, tá bom? Ele tem esse poder no jogo também? Caramba Muito forte Então eu tô com... Eu tô com tipo um veneno, né? Também Que eu... Aí eu tenho que tomar vacina Eu tô vendo os negócios aqui na minha tela Ah, ela tem um spray Olha Ó, é legal Tá ficando legal o jogo Gostei Eu que sou de criticar Eu tô gostando Ele sempre foi apelão Esse negócio que me jogou aqui Esse spray É uma perk dela? Caramba, que loucura Esse boneco Galera, deixa o like Quem tá chegando Seja muito bem-vindo à live Tá bom? Já deixa o like aí Por favor Compartilha A meia DLC Legal dela que veio dois bonecos E um killer Achei legal Veio dois bonecos? Veio, né? Rony, obrigado pelo like Veio a Ada Rebeca E esse bof Que é o Wesker O nome dele Calma Veio dois bonecos Dois sobreviventes E um assassino Né? Eu nem vi o que as perks dela faz ainda Eu tenho que olhar Acabei de ligar E aí, Mirelle Boa noite Tudo bem? Tem nos jogos de Resident Quando você está machucado Ela usa o spray Ahn Mas é uma perk dela, então Aqui no DBD Faltou um gerador só Gostei Achei legal Alterar, assim Adicionar Outros Outros tipos de jogabilidade No jogo Tô bem também Tô bem também, Mirelle Graças a Deus Tudo bem Preciso colocar as perks nela Obrigado, Ayrton Pelo like, Israel Ah, véi Ele já consegue me pegar duas vezes Ele erra um hit E já consegue me usar alto poder Que é isso Muito forte Ele não me passou doença não, né? Ele ainda está em mim Ah, vai se foder, então É meu segundo gancho Dá para ganhar Boa noite, Lucas Tudo bem? Eu achei que... Como que é? A Capcom? É Capcom o nome da empresa? Do Resident Evil? Eu achei que ela nunca mais ia fazer nada com a Behavior Depois que o evento do ano passado O mapa ficou muito tempo desativado Porque estava bugado Ela tem uma perk que você instala Um radar no gerador Se o killer passar por perto Todos os survivors verão a aura de localização Boa, porc Gostei Interessante Gostei Guilherme de Gregory Obrigado pelo like Deixa eu pegar aqui um Vai me passar o spray? Legal Legal, legal, legal Carlos, obrigado pelo like Quem morreu? Alguém morreu? Ainda não Vou lá salvar Ela está de que? Sapatilha? Está de bota? Sapatilha? E aí, Victor? Abri, mulher Falei que eu ia abrir Tive que abrir E vamos seguindo aqui o jogo Essas bonecas novas agora, Victor No jogo Será que ele vai voltar aqui? E aí, Cynthia, meu amor Saudades Como que você está? Obrigado pelo like Obrigado, Victor Tudo bem? Falta um gerador só, gente Vamos lá Aí, depois que acabar essa partida Eu vou distribuir meus pontos Para pegar os perks dela Para eu saber O que elas fazem, né? Para eu poder usar e testar Saulo, obrigado pelo like Deixa o like aí Todo mundo que está chegando, tá bom? Aperta aí o botão do like Compartilha a live Quem puder Vamos lá Daqui a pouco eu vou começar A fazer meu skin care também Porque, né? Tem que ficar bonito Lucas, obrigado pelo like Já tomou? Estou tomando aqui Acabei de começar Estou bem também Graças a Deus E você? Tudo bem? Pô, cara Ele tem vários dashes, né? Me perdeu Enzo, obrigado pelo like Me perdeu, família Me perdeu Eu estou odiada Mas eu não perco o espírito Da Claudete De Ratazana, não Maurício, obrigado pelo like Estou bem Depois de uma vida super grave Meu Deus Ainda bem que você está bem O que aconteceu, mulher? Pelo amor de Deus Só Deus mesmo Ah, mas ainda bem que você está bem Que está viva Pelo amor de Deus Que perigo Deixa o like aí, galera Por favor, tá bom? Estamos com quase 40 likes Obrigado, Vitor Hugo Pelo compartilhamento Quem está ganhando o jogo, Vitor? Ó, vou terminar aqui Claudete sempre a top dos stealths Eu amo Claudetinha sempre entrega muito stealth Eu gosto É minha boneca preferida Mas gostei dessa hada aqui Achei ela bonita É bonita, né, gente? Caio, obrigado pelo like Lindemoto Mas agora eu estou bem Deus é mais Ainda bem que está bem Graças a Deus Que bom Ele tem dois dashes Puta merda Ele está com o negócio De Tampar a janela Que ódio Tá difícil Zero a zero Foi o ó, hein? Amanda Amorim E aí, Amanda? Obrigado pelo like Miqueias 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 é o nome bíblico? Miqueias Onde que é, né? E até em coma Meu Deus do céu Que horror Ah, não, moço Não, moço Não, moço Gente Toda vez isso, véi Quando eu vou ganhar Eu perco, véi Toda vez isso, véi Oh, véi Toda vez isso Toda vez que eu vou ganhar Eu perco, véi Mas o importante é estar bem Com certeza Graças a Deus Passou o susto Você está bem agora E vai ficar só de aprendizado Né, amiga? Amor de Deus Vili, obrigado pelo like Gente, deixa o like aí Tamo com quase 40 Ai, que ódio Toda vez que eu vou ganhar Eu perco Eu tô muito puto Que ódio Vou pôr no lurk Não Lurk, ora E aí, Amanda? A Sommelier de versões Tá on Ai, como é debochada Tava com o GG Tava com o GG ali Eu não sei o que eu vou fazer ali Também Ficar parado Na frente do bof Que vem com o braço Todinho dentro do seu Vai se fuder Esse jogo Enfim Vou distribuir meus pontos aqui Deixa eu abaixar um pouquinho A música Vão deixando o like aí Tá bom? Compartilhando Manda estrela também Gente, manda estrela aí Pra eu bater minha meta Ó, a gente tá com um total De zero estrela já Daqui a pouco a gente Tá com a meta batida Já tem zero, galera Não tem como piorar Então vamos me ajudar A bater essa meta Inferno Vamos lá Deixa eu distribuir meus pontos aqui Deixa eu ver quais são os perks dela Escuta Escuta aqui O que que é? Após reparar no gerador Aperte o botão habilidade Para instalar uma escuta Ah, esse daqui falou Que aí o bof passando lá perto Todo mundo vê onde ele tá Cura reativa Quando você estiver ferido Outro sobrevivente Perde um estado de saúde Há um raio de alcance Sua progressão de curva Não entendi nada Esse daqui Gostei dessa daqui Que é um salto A vantagem se ativa Sobrando apenas você de sobrevivente Esconde suas marcas por 90 segundos Essa é boa também Mas é boa pra jogar sozinho Porque aí você é o último E aí você pode correr pelo mapa Que ele não vai te ver durante 3 minutos 90 segundos é 3 minutos? 1 minuto e 60 2 minutos 120 É 1 minuto e meio Ah, já tava mais bonitinha nas fotos Não, sempre que vem pra cá Acabam ficando Dá pra desbloquear aqui direto? Sempre que vem pra cá Eles acabam ficando meio Né? Meio esquisitos, né? Já estamos acostumados Manuel, obrigado pelo like Breno Eu vou jogar uma com as 3 perks dela E aí depois eu vou Pegar a outra boneca Deixa eu só liberar aqui o nível 15 Pra eu poder Pra eu poder fazer o que? Calma aí gente, rapidinho Ó, pausa aqui Olha aqui Vocês não tão vendo, né? A teia Vou tirar minha câmera Ó Agora a teia vem as coisas já no nível 3 Você não precisa O pass perks até o nível 3? Já vem no nível 3? As coisas? É? Isso é bom Não, mas todas são meio genéricas Isso daqui, ó Se você colocasse um cabelo ruivo Ia ser a Maggie Thomas Todas elas vêm meio genérica Agora as coisas já vêm no nível 3? Eu tô gostando desse jogo Eu tô começando a gostar desse jogo de novo Já tô nível 15? Já dá pra abrir 3? Aí Vamos lá Eu vou pôr um evasão urbana E eu vou com as perks dela Que eu esqueci o nome já Escuta Cura E descrição Então escuta é no E Eu ainda não Achei Escuta Cura reativa C, C, C Eu não tenho Eu não tenho Peraí Cura e descrição Como assim eu não tenho as perks dela? Não era pra eu começar já com as perks dela? Ah, calma Também tô sendo um burro Cura reativa E descrição Pronto Eu vou com as perks dela E com evasão urbana E vamos fazer esse lá que irá acontecer Quem tiver jogando PTB E quiser jogar com a gente É só dar um hello aí Que a gente chama, tá bom? A gente tá querendo fazer uma partida personalizada Se você já era prestígio 3 antes da atualização As perks já vão roxa pra geral Ah, isso é legal Eu gostei Isso é interessante Só se seus survivors estiverem com prestígio 3 Então eu só recebo Um dos survivors Se eu tiver com um survivor Prestígio 3 já vai Dá o pronto aí O Fire Lace Se você tiver pronto Deixa eu passar o lip tint Que eu tô achando minha boca muito cor de boca Deixa eu abrir meu bot aqui Nox bot Ai, não tô mais acostumado a fazer live Diminuiu um pouquinho essa luz Tá ótimo Ivanildo, obrigado pelo like Cada survivor que estiver no prestígio 3 Libera as perks roxa dele pra todos Ah, então é interessante Pôr prestígio em todo mundo, né? Porque aí você já consegue Já evita bastante tempo seu Né? Achei interessante Gostei Aqui tem um cheiro ruim esse ácido Um leão pra três hadas Muito golpe Sortudo Deixa o like aí quem tá chegando Tamo com quase 50 likes, hein família? Vamos que vamos Manda estrela quem tiver pra ajudar a gente a atingir a meta Manda pix Vira apoiador Tô pobre Tenho que voltar a fazer live todo dia Porque eu não tenho mais dinheiro O dinheiro que eu guardei acabou Rafael Jerônimo, obrigado pelo like Vou ter que voltar a criar conteúdo Porque O dinheiro acaba, minha filha O dinheiro acaba O dinheiro acaba Vai na calça do pijama mesmo Obrigado, meu amor, pelas estrelas Obrigado, Paula Tamo junto Skincare de milhões E aquele skincare aqui Bebendo um drink Fumando um cigarro Aquele skincare Bebendo um drink Fumando um cigarrinho Porque o importante é A pele tá boa O corpo que lute O importante é A pele tá boa Pele do rosto Tá vindo? Tá vindo? Ah, não, não, não Moço Ah, vai se fuder, velho Ele nem tava em mim Que ima é esse que eu tenho? Arrombado, velho Que ódio Equilíbrio é tudo Exactly Ah lá Não dá pra virar, velho Ele consegue pegar Pegar você E te enfiar um Um bração todo Ai, que ódio Sério, ódio Ela não tem Nenhuma perk De Exaustão, não? Daqui a pouco Eu vou jogar com a outra Como que é o nome da outra? Rebeca? Rebeca Gamer Ok Ele me passou doença? Não passou não, né? A doença é outro poder, né? E como que eu faço Pra pegar aquele sprayzinho Que o Farley tava? É a outra boneca? É a... Rebeca? Ai, gente Peraí Esse é o mapa novo? Ah, é outro mapa Da delegacia Peraí Porque essa parte aqui Não tinha Tinha Agora a delegacia Tem dois mapas? É isso? Essa voz do Wesker É muito tesão Oh Eu gosto Está lá a armadilha Ele tá vindo ali, gente Ó Esse é outro mapa Da delegacia Agora são dois mapas Da delegacia, né? É isso? Cadê os DBD Lovers Pra me explicarem? Agora são dois Dividiu em dois mapas Este e oeste Mas esse daqui é qual? Esse aqui é o Delegacia Hacom City Mas esse parece com outro Não É o mesmo Ah, não Não é o mesmo Ah, não sei Mas eu gostei De ser aqui Eu pensei que era o mesmo Ficou legal Ah, esse spray Dá pra passar em você mesmo Ou passar em um amigo, né? Ele só dura uma vez? Ou eu posso passar várias vezes Eu acho que ele tem duas cargas Que ele tá com outra carga Eu vou levar Vou levar pra viagem Lucas Mello Obrigado por seguir a página Bem-vindo Esse tá cheio de loop infinito É basicamente o mesmo Mas tem umas alterações E mais paletes Gostei Aí, ó Gente, olha Eu tô até feliz A Behavior Ela até Ela até que tá trabalhando bem Né? Eu falo tão mal Da empresa Por puro Por pura Ai, ai, ai Por pura diversão Eu falo mal Mas até que eles estão Trabalhando bem, gente Sabe? Quando é pra reconhecer Eu reconheço Sabe? Fiquei até emotivo Falando da Behavior Hoje eu tô muito emotivo Daqui a pouco Que o meu drinkinho Vai bater Vocês vão ver Vai ser só o chororô Mas vamos lá Tem combinado externo Da delegacia Eu vi ali, né? Eu vi que dá pra ir ali pro lado Gostei, gente Ai, moço Pelo amor de Deus Mas não tem um segundo de paz, né? Que é porque quer pegar Essa gostosa Olha lá Ai, ai, ai Vai cair no No conto de fadas Vai falar que ele consegue Passar por ali Ai, eu já Ai, eu já vou começar A reclamar de novo Eita Nossa, eu gostei Esse daqui tá bom pra lupar Massa Behavior Tem meu approval Não dá mais pra subir aqui Nesse daqui Tem minha aprovação Cura aqui Cura aqui, cura aqui Cura mamãe Stan e o Lucas Obrigado pelo like Vanderson Galera, deixa o like Tamo com quase 50, hein? Hum Aqui, ó Essa parte aqui é nova Ai, gente Que legal Vai que ele tem noede, né? Vou fazer aqui Tá vindo aqui Aí tem barbecue e chili Não Daqui a pouco eu vou jogar com a Rebeca Vamos ver Com a boneca Rebeca Pra ver se ela Se ela tem parques melhores Do que essa mulher aqui Eu até achei legal esse daí Que você instala a armadilha E você escuta o É, você Vê a aura do killer, né? Se ele passar perto Achei legal As outras partes dela Eu não entendi direito É uma que aumenta a sua cura E a outra A outra eu entendi sim Que se você for o último survivor Durante 90 segundos Você não deixa a marca no chão Quando você corre Interessante pra quem joga solo, né? Pra quem tem o estilo de jogo Mais individual Passar spray primeiro Dá pra passar duas vezes só Uma em você Outra no outro Duas vezes em alguém Eu acho Chat parado da porra Mulher É difícil É difícil Mas já acostumei também, né? Tive que acostumar Dá pra forçar os outros a falar? Não forçaria, viu? Meus amores Ah, eu vou jogar de Isso daqui Como que é o nome? É Como que é o nome? Evasão urbana Parece um extintor Parece mesmo Ai, minha pele tá gostosa Com esse... Tá macia Querem passar a mão? Querem? Safados Facebook não é isso É... É... Roleplay Eu já vou pegar aqui um spray Já tô sem nada na mão mesmo Não gosto João Souza Obrigado pelo like Nossa, eu acho que eu tirei uns quatro totens Esses personagens vêm pro mobile? Vamos lá Eu não sei te responder isso Mas eu vou te perguntar de forma lógica Os outros personagens foram? Do Resident Evil? O... O Leon Eles foram? Se eles foram, esses vão Se não, não Rafael, Rafael Obrigado pelo like Porra, Rafael Me atrapalhou, cara Brincadeira Brincadeira, viu? Eita, ele pulou Não, aí me fudeu Aí me fudeu Aí me fudeu Sem precedentes Aí me fudeu gostoso Abre-se Abre, abre, abre Aí Gilberto, obrigado pelo like Não foram Então é capaz eles não irem também Porque os outros personagens lançaram faz um ano Então Provavelmente Vai ser exclusivo do PC Gente, me salva, por favor Que eu não ganhei a anterior Eu quero ganhar essa Eu não tô com doença? Já queria passar o sprayzinho Vamos lá, vamos lá Tamo com quase 60 likes, hein, galera Aperta aí o botão do like Compartilha a live aí Tamo com 40 compartilhamentos Vamos ver se a gente consegue mais, tá bom? E manda estrela aí Quem tiver Estrela, pix Apoiador Qualquer coisa Já vai estar me ajudando A continuar sendo uma gostosa do entretenimento Não, gostosa sempre você Agora Quero ser do entretenimento Mobile eu sempre esqueci É complicado É complicado Eu acho que eles não ligam tanto pro mobile Porque é gratuito E aí sabe, né Quando não tá entrando dinheiro É muito fácil as pessoas As empresas não darem Atenção ao jogo Mas também se fosse pago Ninguém ia jogar, né Eu acho Ou poucas pessoas iriam Eu não sei Joyce, obrigado pelo like Eric, obrigado pelo like Ele tá aqui? Ah não, mo Porra, não acredito que eu vou perder Alguém vai lá salvar Salvaram? Ah não, moço Ops Deixa eu ganhar, vai Ai, gente Que saco Aí Acho que ele saiu de mim Também nem eu sei onde eu tô Achei Acho que o portão é ali Mas DVD é pago No Xbox é gratuito É gratuito porque você é assinante do negócio O jogo acaba não sendo seu, né Acaba sendo seu enquanto você assina Depois que você não estiver mais assinando O jogo não vai tá lá pra você Entendeu? Então você é obrigado a ter assinatura Né? O Xbox Live Mas é pago Saudades vir por aqui E aí, Michael Saudades também Venha mais 1x0 pra gente Pra gente quem? Flamengo? Então eu vou zoar a Gabi A Gabi, ela é corintiana E olhar o chat Perdi o andamento do gol Vi só meu jogador favorito Já entrando dentro do gol E quem que é seu jogador favorito? Vambora Meu jogador favorito É o menino Ney Brincadeira Não, ele não é nem meu Eu não tenho jogador favorito Talvez seja o Neymar mesmo Virei Vem assim Vem assim Gente, deixa o like aí Falta um like pra 60 Vamos que vamos Aperta esse botão aí Como se estivesse apertando A minha bunda Bem gostoso Brincadeira Brincadeira Estava no Chile De férias Terminei o namoro Vida de ponta cabeça Ah, mas é bom terminar Não é não Brincadeira Eu sei que não Não, mas É isso aí Espero que Seja tudo bem Tá bom? Pelo menos estava no Chile Passando a bad no Chile Imagina ter que passar a bad Aqui no Brasil No governo Bolsonaro É, meus amores É pior Sempre tem como piorar, né? É, o que eu ia falar? Primeiro deixa o like Segundo que eu vou passar agora O meu serum Eles falaram pra eu parar de usar Mas eu vou usar ainda Porque Eles vão me mandar outro Porque a tampa Zoou Mas eu vou continuar usando Vou ficar sem fazer skincare Até eles me mandarem Minha pele já caiu E aí o processo Brincadeira Lucas, obrigado pelo like Vamos de próxima Arrasaram vidas Beijos Mô Ah, não era vidas não Ela escreveu Aidas A taliba Obrigado pelo like Luca Gente, deixa o like aí Compartilha Manda estrela Vira apoiador Gente, vira apoiador aí 10 reais Todo mundo Ó, se 10 pessoas virarem apoiador Eu já pago a internet Ah, eu tô pedindo mesmo Fazia tempo que eu não pedia Gente Vocês vão ter que ouvir eu pedindo sim Fazia tempo que eu não pedia Eu não pedia mais nada Só ficava aqui Introspectivo Agora eu peço mesmo Vira apoiador aí Gente, compra aí Um 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 apoiador Pra eu poder pagar minha internet Pra eu poder pôr lente no meu dente Brincadeira Vamos ver se eu tenho alguém pra chamar Alda Ping Vou chamar Alda Ping Não, vou chamar Alda Ping Não, porque Tem alguém pra fazer personalizada? Tem alguém aí que queira jogar Pra fazer personalizada? Tô me convidando hoje, tá? Pode vir Não precisa ser apoiador Mas se quiser ser Pode ser Porque eu vou ficar muito feliz É 10 reais, né? A gente às vezes gasta 10 reais No litrão E a gente vai lá e faz o xixi 10 reais apoiando um sonho Não tem preço Criança e esperança Dá todo mundo a mó aqui Luiz West Obrigado pelo like aí, Luiz Quer falar? É isso Apoiador Se alguém quiser jogar Tá convidado Porque a gente quer jogar personalizada Tá bom? Mas não tem ninguém na minha friendlist Pra jogar Tô gostando do meu cabelo Eu falo muitas coisas ao mesmo tempo, né? É babado Passei o serum Depois eu vou passar esse daqui Que vocês já conhecem Que é a vitamina C Com ácido hialurônico E depois esse Hidratante Eita Facebook Não é isso Vamos lá Deixa eu ver se alguém Falou alguma coisa no WhatsApp Foi numa dessas Que ele ganhou O meu apoiador Viu? Tá certo É isso aí A gente tem que apelar Pro emocional das pessoas Gente, é porque 10 reais 10 reais Não paga um Não paga um boquete Às vezes o boquete é 20 reais O mais barato Então 10 reais Véi PTB quase não cai Nas graças da galera A impressão que eu tenho É que só jogam No dia que lança Mas é Eu exatamente Eu vou jogar aqui Uma hora e meia de PTB No máximo Uma hora e vinte Depois eu tô indo Pro normal Porque você já sabe Como que é Aliás Eu vou com a Não A próxima eu vou com a Rebeca Como que é? Ai que bonitinha ela Toda kawaii Eu vou com a Rebeca Na próxima Rebeca Chambers E Pra eu testar As perks dela Tá bom? Porque eu quero saber Como que é O babado dela Também É que eu esqueço Ele me obrigou A Amanda foi A Amanda falou assim A Amanda Mulher Por que você não vira Apoiador? Por que você não vira Apoiador? Boba Porque eu acho que a Amanda Mandou estrela O mesmo valor Do apoiador Falei assim Bi Vira apoiador Mesmo preço Você vai tá lá No grupo com a gente Vai jogar E ela amou E ela tá amando Até hoje Tá louca? Harley Obrigado pelo like Ai gente Hoje é terça-feira Eu jurava Que hoje era quarta Deixa eu deixar Meu like aqui Compartilhar Compartilhar Na minha linha Do tempo mesmo Faz tempo Que eu não compartilho Tá me dando Uma dorzinha de cabeça Esse ring light Uó Eu fui banido Do fórum Peraí Meu sonho Que fosse quarta Amanhã seria O último dia da semana Pra mim Ai colocaram de novo Esse mapa É amanhã Mulher Aguenta Que amanhã Já é sua Sexta-feira Fica calma Fica calma Que vai dar certo Ai gritinho dela Que fofa We appreciate power Minha sexta é na quinta Ué Calma Amanhã seria o último dia da semana Mas você trabalha até quinta Ou você trabalha até sexta A minha sexta é todo dia Que eu não ligo a live Ai eu fico aqui Sem fazer nada Quando eu tô bem Eu faço uma coisa aqui em casa Tem que limpar a casa Senão fica cheio de encosto Gente tem dois no gancho Por Deus Tô 60 dias já testado Burnout Burnout Nossa Eu achei que eu tive Uma época Sabia Porque eu tava fazendo a live aqui Muito negociado Eu não descansava Eu ia dormir Quatro horinhas por dia Já ligava a live de novo Então eu falei Eu vou ter Burnout Mas espero que você esteja melhorando Viu Paula Espero que você esteja melhorando Se tratando Se cuidando Porque é sério Porque é sério Esse negócio de exaustão Ai É sério Esse negócio de exaustão Psicológica Ai moço Vai cagar Ai Vou subir Pois eu quero jogar Com ele Me fudir 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 Aqui ódio Aqui tá tão abafado Tá insuportável Ficar aí na sala Só dou aula Até quinta Ah Pelo like Entendi agora Tá abafado Vai chover então Aqui tá esquisito Vai chover Não tá Entendeu Tá tipo fresquinho Mas eu tô com dor de cabeça Hoje tá esquisito Pior que nem posso beber Um analgésico Que eu bebi álcool Né Será que Ah não Deixa pra Abafa 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 Sei lá No girador De nada E aí gostoso Tudo bem Analgésico com álcool Analgésico com álcool pode Não dá um Um sugurugudu Gente Gente o O Farley Vai falar que eu não salvo ninguém Quer ver O Farley vai falar que eu não salvo ninguém Porque ele morreu A menina aqui Tô também Vou tentar sair pela hatch Gente João Pedro Óbvio 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 Que óbvio Que não tinha só eu no time não Vem no saguão Pegaram a hatch Tá lá Ah é você que é o killer E aí tudo bem Calma aí Vou lá Agora se você fechar na minha frente Eu vou xingar até a última geração Obrigado meu amor Um beijo querido Já deixa o like aí Meu querido Vamos lá galera Obrigado aí Pela hatch Obrigado todo mundo pelo like Compartilha a live quem puder Deixa o like Manda estrela Vira apoiador Manda pix Ó Ninguém mandou pix hoje Não falem mais comigo Não falem Por favor Não mencione essa Eu queria jogar normal Os caras só quitaram Eu não entendi também Por que quitaram Só tô jogando em dois Entendeu Mas é babado A outra tava lupando Tudo pode misturar Porém algumas coisas Só uma vez Imagina Toma aqui um analgésico Com uma bebidinha É daqui pro Pro céu Que Deus Que Deus o tenha Que Deus o tenha mesmo Então A gente tá querendo Jogar uma personalizada Você quer jogar Ou Caio Você tem gente aí Pra chamar Porque a gente Quer jogar uma personalizada Porque é melhor Já que não ganha nada Aqui no PTB A gente joga personalizada Cada um vai Dequilando uma vez Todo mundo com as perks Liberadas E aí Se quiser jogar A gente joga Que aí vão ter três Vão faltar dois Deixa eu ver se eu tenho Alguém pra chamar aqui Não tenho Você tem amigo? Você é uma pessoa amigável? Porque eu não tenho Eu vou upar Outra mulherzinha Pra poder pegar o As perks dela We appreciate power Meu amigo matei E me deixou morrer Como sempre Eu tava machucado Eu tava em chase Ninguém vê, né? Agora na hora de criticar De hablar Habla mesmo Agora na hora de Né? De entender O lado do outro Não Me deixou morrer É difícil Gente É difícil Ser humano é difícil Eu vou colocar Essa daqui E aí eu vou ver As perks dela Que eu ainda não vi Eu tava em chase Aqui quitou Não, tinha uma menina Na minha frente Se você assistir depois Tinha uma menina Na minha frente Ela me curou Em seguida Ela quitou Pode perguntar Pro chat Se ela não quitou Na minha frente Ela tava na minha frente Ela me curou A gente terminou o gerador Ela me curou E aí ela quitou Pode ver No vídeo depois Aí você vai ver Aí eu falei Por que que ela quitou? Eu vou procurar a hatch Aí o killer apareceu E falou Vem aqui Que a hatch tá aqui Tinha dois no gancho Não era? A outra quitou antes É, aí Cada um Cadê o sabido Coração de cada um? Já tá 15 Deixa eu colocar Chamei o menino O menino não quer vir não O chat é o VAR Exatamente É Zeckle Nossa, ninguém quer vir Jogar uma personalizada Véi Só queria Vou mandar um e-mail Pra Behavior Pedindo pra liberar Pra videogame Que a maioria das pessoas Que eu conheço É do videogame Quais são as perks dela? Novinhos em folha Após concluir Uma ação de cura Que música é essa? Que susto Parecia uma música De igreja Após concluir Uma ação de cura Em um outro Sobrevivente O alvo recebe Um aumento De 6% Na velocidade De reparo De geradores Cura Abertura de baús E purificações De totens Por 35 segundos Então se eu curar alguém Essa pessoa Fica com essas ações Avançadas Reconforto Dentro de um raio Do alcance De 6 metros De um sobrevivente Enganchado Use o botão De habilidade Ativa 2 Para pausar O avanço Do sacrifício Essa é boa Essa é boa Você vai lá E a pessoa Você usa E aí pausa Por 30 segundos A pessoa Não fica Com o gancho Matando ela Essa é boa Gostei Hiperfoco Essa vantagem Recebe um ponto De progressão Quando você acerta Ótimo teste Em perícia Podendo acumular Até 6 pontos Cada ponto De progresso Aumenta a chance De acionar O teste De perícia Em 2% A velocidade Do cursor Em 4% E a progressão Adicional Para ótimos Testes Em perícia Em 30% Do valor base Bem Essa eu já Não entendi nada Mas eu vou colocar Novinhos em folha Reconforto Hiperfoco Vamos ver Se eu tenho Hiperfoco Como é que eu tenho que achar Achou a meia boca De diminuir De diminuir o negócio Diminuir o face Camp É Se o cara tá lá Aí imagina Eu ativo uma vez Aí daqui a pouco O outro ativa Já é um minuto Aí o outro ativa Se tá todo mundo A gente faz Entendeu? Será que é cumulativo? Ou cada um ativa uma hora Já é Um minuto e meio De que a pessoa ganha No gancho O cara fica lá Campando A toa Qual falta? Reconforto Reconforto é com R, né? Gente que tá chegando agora Deixa o like Compartilha, tá bom? Tá E aí eu vou Com Ah, eu vou com Arrancada explosiva Também Fodos O homem mais lindo Do Facebook E aí amor Obrigado Tamo junto Como que você tá? Não deve ser cumulativo não Não, se todo mundo Fizer ao mesmo tempo Não Mas se a gente fizer Em horários diferentes Será que não? E se não Você tá anulando Ué Todo mundo não pode usar Errado, né? Não posso mais combar Porque Se eu posso combar Por exemplo O Battle time Né? Todo mundo usa Todo mundo pode usar Não sei se eu Tentei Eu só tenho um slot Você não tem ponto? Miler Obrigado Pelo Rai K. Miler A pobre De VP Foi o ó Enquanto carrega Vou fazer outro Outro drink Obrigado Tchau. Tchau. Voltei. Já começou. Nossa, tá rápido, né? Boa noite, Miller. Como que você tá? Tá bem, meu amor? Se eu tô a fecar é pra... Ah, não. Se eu tô a fecar é pra sustentar minhas filhas. Eita, que ele errou. Nossa, mas Deus escreve certo por linhas tortas, família. Sai que a mamacita tá lutando. Perdeu? E achou. Tá passada? Já faz seu gerador aí, ô, Farley. Ai, que arrombado, véi. Playtime is over, my ass. Ai, big, big ass. Trouxe logo pro Farley. Toma, Farley. Fala mais, Phil. Que eu fico com raiva e eu trago pra você mesmo, a louca. Gente, deixa o like e compartilha. Fernando, obrigado pelo like, Miller. Ai, minha calça tá caindo. Meu milkshake é melhor do que você. Vou me curar. Já vou aí te salvar. Já vou aí te salvar, porque senão eu vou ouvir bololô. Eu não quero ouvir bololô. Meu milkshake é melhor do que você. Meu milkshake é melhor do que você. Tá, eu vou pegar meu negócio de volta. Eu vou lá salvar. Deixa eu só achar o segundo andar. E aí, vamos precisar daquele sprayzinho maneiro. Já salvaram. Nossa, tem bastante spray pelo mapa, né, gente? Tem uma coisa que não podemos reclamar. Eita, quer pegar meu spray. Pegar no meu ninguém quer, né? Agora o spray... Aqui, me achou? Aqui, me achou? Nem olha pro spray. Ai, behavior. Não me fode. Faltam três geradores, hein? Vamos lá. Tchau. Ó. Meu milkshake é melhor do que o teu. Salvaram? Deixa o like aí, galera, por favor, compartilha, manda estrela, vira apoiador, manda pix, tá bom? Vamos lá, vamos me ajudar aí, por favor, tá bom? Help me, help me Vamos lá Uma hora de live, tá passada? Uma hora, tá ótimo, né? Então a gente vai fazer duas hoje Será? Já desmuto, tá bom Talvez a gente faça um pouquinho mais, porque... Talvez a gente assista alguma coisinha também Vamos ver, né? A vida é uma caixinha de surpresas Ixi, o Farley foi pego Tá bem que eu não tenho culpa dessa vez Tem culpa eu, Farley? Tem não Não tem, mulher Ah, não sei se eu gostei dessa mulherzinha Eu achei... Eu achei ela muito básica Eu prefiro a outra do vestido vermelho Eita, quem foi? Eu prefiro a outra Desisto Pior que a gente não acha ninguém pra jogar, véi Pra gente jogar essa personalizada com você de killer É bom que as perks já vão estar tudo Já vão estar todas upadas Menciona lá o Baby de novo O Thiago No grupo João, entra aí pra gente jogar uma personalizada Faz, por favor Bebendo o quê? Eu tô bebendo um... Entendeu? Eu tô bebendo um tonão não porque... Eu não tô nonãozinho Bebendo um abacaxi com vodka Entra aí pra gente jogar uma personalizada E manda 100 estrelas aí, João Pra hoje Eu não quero ouvir... Ó Não quero ouvir pipipipipopopó Entra, tá bom Já temos três pessoas Faltam duas Arruma duas pessoas aí pra jogar com a gente A gente faz uma rodada de cada de killer E uma rodada de cada de survivor Não, aí vai ser mais de uma rodada de cada de survivor, né? Uma de cada de killer E zero Eu vou lá salvar Não sei se eu salvo ou se eu... Termino o gerador O que vocês acham? Ah, é primeiro gancho Eu vou terminar o gerador Depois eu vou O killer tá lá Eu vou salvar Inferno, véi Ser benevolente te... Te leva a lugar nenhum, véi Vem aqui, vem aqui Cadê ela? Vem Obrigado, João No Xbox é até mais barato do que no... No... No PC, sabia? No Probre de Blood Points de novo É babado Precisa de xixi, véi Procura aqui, pá Não, amor Doida A mulher é doida Saiu correndo É o que? Adrenalina? Arrancada Esse spray Esse spray devia dar pra jogar no olho do killer E aí ele ficava cego Tá aí, ó Uma nova negócio que eles podiam adicionar Pro Survivors Né? Igual a lanterna Aí se você acertasse no olho do killer Você ganhava É, deixava ele cego Sérgio, obrigado pelo like, galera Faltam 20 likes pra gente bater 100, hein Se você ainda não deixou o like Deixa o like, por favor Se você tem outra conta Vai na outra conta Aperta aí pra deixar o like, tá bom? Vamos bater esses 100 likes, tá bom? Hoje até que tá sendo uma performance melhor do que dos outros dias Minha milkshake é melhor do que a sua Por essa música mais adiantada Milkshake Ah, vamos assistir Fazendo nada mesmo Socorro, Cicarelli! Socorro, Cicarelli! Socorro, Cicarelli! Socorro, Cicarelli! Socorro, Cicarelli! Quanto socorro, Cicarelli Eu não ouvi esse ano, hein O que quer saber? Eu tô pra gritar também, viu Cicarelli Eu tô pra gritar também Socorro, Cicarelli! Eu tô pra gritar também Ah, melhores momentos? O maior beijo O beijo mais longo da história do beija-sapo Pode vir, sapinho Beijão, hein Proporcional à altura Pode vir Olha, até desocupou as mãos Ah, é os melhores momentos? Tá com a carinha descansada Eu tô bem, tô bem, tô bem É meu rosto, na verdade Sem maquiagem eu sou assim Christian, obrigado pelo like Mix show, obrigado pelo like Iago E aí, Miss Tudo bem, meu amor? Ele fuma craque Fuma craque dentro do seu cú, vagabunda É os melhores momentos Ah não, os melhores momentos são Queria ver um episódio Ah, ele é bonitinho, menino Ganky, obrigado Miss Pelo Ganky Um beijo, meu amor Tamo junto Tessou o PTB? Testei Eu tô mudando pro normal agora Mas foi legal Até, gostei Tá com uma cara de galinha atropelada Fui atropelada pelo seu cú Ele passou por cima de mim, vagabunda Boa noite, vagabunda Não, gente Eu não quero ver melhores momentos Eu quero ver um Queria ver um inteiro DJM a gente assistiu E agora? Me ajudem a achar alguma coisa pra gente assistir Quer dizer que a gente assistiu? Ah, já Ah, essa menina aqui a gente assistiu Esse aqui a gente não assistiu Desse bof aqui Desse Desse daqui A gente assistiu Ponto P Eu juro que eu li você escrevendo Vamos ver por novo Eu vou falar Vamos me respeitar Como é que é esse? Tá baixo, né? Vou aumentar Ela tava animada esse dia Eu tô na seca Esse cara, ele me ajuda Esse cara, ele me ajuda Se inscreva Já vou me inscrever Quebra Nossa princesa hoje Princesa Jéssica Tava na seca Não sei há quanto tempo A gente vai descobrir agora Mas uma coisa eu garanto Hoje ela se encarra E cadê a Jéssica? Jéssica Dá uma voltinha Ah, vamos assistir esse Vai Eu vou fazer este Enquanto eu apresento aqui Eu vou fazer mais um drink Mas eu vou voltar Pra gente assistir Eu quero assistir esse Ah, sei lá, meu Eu acho que é um pouco de Fazer faculdade Essas coisas também Tipo, a vida é corrida também Não seja totalmente culpa dos homens Mas Às vezes falta de tempo Não achou o homem certo Exatamente Quanto tempo você tem? 18 Você morou fora? Morei Quanto tempo? 8 meses fora Na Itália Você fala italiano direitinho? Eu falo italiano Fala italiano Você morou 8 meses lá? 8 meses Então você já experimentou Bofe italiano? Já, namorei Namorou? E qual que é o melhor? Italiano ou brasileiro? Melhor brasileiro É nóis, é? É mesmo? Por quê? É mais carinhoso? Não que é mais carinhoso Assim, eu acho que brasileiro Sabe o que a brasileira quer E o que a brasileira quer? Ah, carinho, atenção Aquela pegada É a pegada, né? É a pegada Então, fica sentadinha aí Que a gente vai arrumar Aquele brazuca Com aquela pegada boa Que só a gente tem É você, Ramon? Esse que tem a pegada boa Desse jeito? Sim Sim Quanto ano você tem? 19 O que você faz da vida? Eu tô fazendo cursinha agora Você vai fazer faculdade de quê? Veterinária Esse é o tipo de música que você curte? É O que mais você curte fazer? Eu curto jogar basquete Fé alto? É, média Sarado ou tapo-boi? Sarado Sarado? Sarado Modesto, sarado O que você faz para eu ficar sarado, então? Para não ser tapo-boi Ah, eu jogo Academia também eu faço O que você faz na academia? Ah, faço tudo, né? Tudo o quê? Limpo a academia? Eu limpo Eu leio revista lá também Leio revista na academia? Tem umas boas lá Tem umas boas Parabéns Nossa, tá uma chuva de milhões aqui Vai pra academia pra poder ler revista Quem você trouxe pra te defender Depois dessa cagadinha que você deu hoje? Eu trouxe Eu trouxe minha querida mãe aí, ó Ai, eu não vi o Ramon João Paulo, obrigado pelo like Calma, vamos voltar pra eu ver o João Ah, cursinho O hamburguês Ah, o basquete é legal Sarado? Modesto, sarado Ai, sarado Eu gostei do Ramon Sapo-boi, velho E a gordofobia Leio revista E aí, Max? Eu indo pra academia É a mãe dele Ai, ele deve ser um gato A mãe dele é bonita Ah, é bonita a mãe dele Vocês acharam? Mas é pintado o cabelo dela Não é loira, não O nariz da princesa é bonito Não, ele é um bom filho É uma filha amorosa Só pra curar a mãe também tem que ser boa Ah, é verdade? E ó Você é uma sogra presente? Tipo, vai querer sair Eu só mando um presentinho Uma vez ou outra e tá bom Não, não, eu costumo ser amiga das minhas noras Eles acabam Eu chamo elas pra dormir lá em casa E eles Porra, mãe, não tô mais namorando Mas o que que eu tenho com isso? Aí, é tóxico Eu não gosto Não, mas eles dormem tipo os três juntos Não tem problema? No caso, é só ex E só amiga da Mara É E aí, ela tá namorando Aí, no caso, ela me chama pra dormir Dorme o quê? Todo mundo na mesma casa? Não, não Na mesma casa Mas pode ser separado Pode ser Pode ser Ou não, né? Pode ser Maior a qualidade dele É, calmo, tranquilo Lembra a Nintendo das plásticas Lembra mesmo Dorme muito Dorme muito Um pouco Um pouco? Um pouco A mãe não quer queimar o filme Mas a mãe falou Pô, deixa eu já ir logo Não, não, não É porque eu acordo muito cedo E eu já acordei Já fiz um monte de coisa Ele acorda 11 horas Meio dia E eu que acordo E as cinco da tarde Ah, ele deve ser bonitinho Tipo foto de galã Que fofinho Olha isso Quem que é? Quem são os dois? O outro é irmão dele É irmão O maior, né? O maior é irmão É o irmão Você tem quantos filhos? Três São três meninos? São três meninos Já teve a boa, né? A minha parte eu já fiz legal Olha, as meninas ouviram a dica Tem que ficar amiga da mãe Pra ir dormir lá na casa Pra ir dormir lá Gostou da Provavelmente sua futura sogra? Por enquanto tá a prova da mãe Eu gostei também Pelo menos a mãe dá pra levar Ah, parece ser legal Mas parece ser bem no pé Dá um beijo, valeu Obrigada Pode pedir da sogra Vou ter que ficar comigo aqui Pra gente conhecer Tchau Juninho Do nada Abaixou Subação Juninho Jovem Tchau Aplausos Agüentriz Aplausos 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 Eu acho que é ele, meu Deus. Juninho, mas é bom, Juninho. Quanto é sete? É dezoitinho. E sei que é tudo que as meninas estão gritando, gostoso, Juninho. É? Não sei, um pouco. Ah, bonitinho. Não sei. Não sei. É dezoitinho. É de Juninho, o que? Como é o seu nome? Esse cara, ele não é spoiler. É. É o nome do meu pai? É, o nome do meu pai. Dari. Oi. Posso perguntar? Oi. Pode, claro. Você viu isso? Além da influência da plateia, por que ele acha que a gente tem que ficar no programa? Por que a princesa tem que levar você pra casa? Ah, por que eu sou interessante assim, sabe? Eu achei que ele ia falar, por que eu sou interesseiro. Será que ele fez assim? Olha, eu faço a linha humilde. Não, imagina. Vocês fazem a linha. Ele é muito gostoso. É isso? É, eu acho que é... É. Digamos que... É. Você estuda? Estudo. Faço cursinho. Faço cursinho. Você vai fazer a faculdade de quê? É, administração. E você, princesa? Estudou? Eu estou no primeiro ano de pedagogia. Eu não sei. Para entrar... Eu não sei. Vocês podem até abrir uma escola junto, né? Né? Quem vocês foram... Nós jáparentamos... Nós já Park, estou lá. Eu tenho Windy do Nome畫. Terdenas e investimentos... their設計ados... ter... Eu não conheço não, não. O pessoal é o Jeff. Eu não conheço não, eu conheço não. Deixa eu pausar aqui Voltou a internet pra vocês? Tão me ouvindo, tão me vendo Pausei aqui, ela deu uma queda Tá chovendo, voltou, voltou, voltou E aí, Jô Obrigado por ter renovado o Apoiador, meu amor Um beijo pra vocês Saudade de você Obrigado, voltou se todo mundo tá me vendo A gente tá assistindo aqui um beija-sapo da MTV antiga E vamos ver se a gente continua depois jogando um pouquinho, tá bom? Acho que voltou Se alguém puder me dar a confirmação que voltou Tá certo? Só pra eu saber aqui Deixa eu mandar aqui Voltou Acho que, acho que tá ok Vou dar play Esse bof é amigo dele Calma, ouviram que Travou um pouco? Voltou, vê se voltou Ó, vou voltar um pouco pra gente Aqui tá 100%, aqui tá verde pra mim Vê se vocês estão A imagem tá meio bosta mesmo Porque é da TV de antigamente Vou esperar vocês confirmarem pra eu dar o play Vou esperar aqui a confirmação da galera Pra gente dar o play Tá liso? Então bora O amigo dele Eu faria Bruno Bruno Peraí Vocês estão achando ele gostoso? Ah, eu não sei se eu faria Tem uma coisa de cueca que apareceu por aqui Mas é o que a Que a Cicarelli acabou de falar Vocês estão achando gostoso mesmo? Ou qualquer coisa de cueca que aparecesse aqui Vocês iam gostar Eu Qualquer coisa que aparecesse ali Qualquer que eu ia tá Yes Yes Gostoso Eu me conheço Vocês estão no desespero Desespero Coitado Você tem namorada? Não Não? Primeiro, não, primeiro peraí Deixa eu apresentar o teu princesa Cadê a princesa? Vem cá Oi Cadê você, princesa? Tô até com medo Chega pra lá Deixa eu sentar no meio pra você parar Vocês querem beijar? Vai apresentar um amigo pra princesa Meu amigo É o melhor amigo do Juninho? Não, a gente se conhece faz uns 5 anos mais ou menos Não é o melhor amigo A gente se conhece do Guarujá Que a gente vai sempre pra lá E o Victor, eu sou assim E faz muitos anos que a gente se encontra lá Você tá achando que o Juninho meio Ele comprou a plateia Comprou o Defensor Ele vem amado com tudo, né? Faz alguma pergunta Teu amigo assim Ele já é muito Ela é escaneiro bom Um cara é galinha Ele é galinha? Não, o Juninho é amigo Amigo O quê? Amigo Como você é amigo? O Juninho é brother, parceiro O cara... Mas assim, como mina, assim Como que ele é? Ele é aquele cara que... Ele não é pegador, ele vira amigo É Como é que é? Ele se dedica bastante Ele vira amigo, né? Sim, eu não sei Não sei se isso foi bom ou ruim, gente Olha isso, ele viu Você gostou disso? Ele era um tipo de arte, assim, né? Foi bem interessante Você quer começar pela amizade Mas você já quer começar logo pelo... Aqui tem que ser logo pelo... É, aqui A gente vira amigo depois Isso A gente sai aqui e fala E aí, quer ser amigo? Já que a gente acha... Né? Né? Ele vai pintar a unha Esse daí Ele é tudo isso mesmo Que vocês estão gritando Vamos ver Ele é de nininho Pequenininho Oh, gente Ele deve ser bonitinho Ele deve ser bonitinho Loirinho Oh Ele deve ser bonitinho Oh É Fazendo tipo Que bonitinho É quem sou pra julgar É É? Oh, gatinho É gatinho? Oh, gatinho É muito... Amor? O gatinho O amigo elogiando Olha a galera Ihhh Ihhh Já comeu Já comeu nesse prato Quem sou eu pra julgar, né? Pelo amor de Deus Homofobia, não Qual é a maior qualidade De Juninho? O gatinho Fazer miau Você não é o gatinho O cara é amigo A-mi-go Gente, eu acho que hoje Não dá pra pegar o Juninho Ele é amigo Não, não vai rolar nada Não vai rolar nada Com o Juninho hoje Ele é amigo Eu não vou dizer nada Amigo Você quer um cara Pra sair trocando Em casa do... Você quer o... Peraí, deixa eu te falar uma coisa Como é que é? Você quer um cara pra quê? Pra que é o namorado Pra sair no fight Em casa do... Eu não entendi Não é? A gente não quer um namorado Pra sair no fight Eu tô sendo velha Eu não consigo mais entender Pra sair no fight Maior defeito Amigo Só amigo Não, não é isso Não, o Juninho é engraçado Quando ele fica puto Quando ele fica puto? Por quê? O que ele faz? Tipo, uma vez a gente tava No Guarujá de noite Ia ter... A gente ia fazer um churrasco Não lembro o que era Aí a gente foi no supermercado Pra comprar as coisas E tava tipo... Profissão amigo Carne, carvão Caixa de garrafa Engadada de coca No ombro, tudo Aí ele fica puto Ele sai correndo Vai na frente Vai embora Finge que não é com ele Então ele não é puto Ele não queria ajudar Ele não queria ajudar É, pode ser Eita, que amigos são esses Acabou com o filme do menino Ele não veio aqui pra te defender Ele veio aqui pra pegar Quer beijar na boca? Ou não? Vamos ver Tô estudando Ele ficou dímido Ele ficou dímido Ele ficou dímido Bruno, Bruno Mostra suas habilidades aí, Bruno Não tô te reconhecendo, cara Juninho Não, agora é o Juninho Que tá defendendo ele Tipo, pô Tá vendo? Juninho é amigo 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 Peraí, me ajuda Quem é? E aí, quem é Pathy? É a Pathy? Mas se ele quiser ter amigo Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver A calça baixa dos anos 2000 Não Brincel, vem pra cá Que a gente tá de bela Bruno Quero ver, Bruno Não vai nem se cumprimentar, nada Não, assim Não vai orar nem um beijinho A gente vai ficar amigo primeiro Amigo Olha Fora de moda, Beijão Não, longe de me julgar Que a minha testa é enorme Mas a dela também Depois que o meu Que o amigo do meu ex Me agarrou na rua Não acredito em amizade masculina Não, mas é Não tem Não tem esse respeito Principalmente Tipo, quando é ex Homem Não respeita Passou Levou Eu não gostei muito dela Não Não achei ela muito bonita Não Vocês acharam Ela bonita Quem sou eu Pra julgar É porque ele tá muito tímido Eu acho Ele tá muito tímido Amigo 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 Será que a gente não entendeu direito O amigo O que? Ah, ele quer um amigo Tira o carro, seu pai Fez bota a vergonha Leva os dois embora Pô, legou fogo A galera gritando Ele ficou muito tímido Amigo Tadinho Facebook Eu não concordo Vocês ouviram Que eles estavam gritando Vi A Naquela época podia Hoje não Gente, a mulherada Tá em perigo aqui Também arruma A gente arruma A sicara Ele ainda passou um pano Tadinho Mas era conversa Ele via Amigo Nunca vi isso na vida Paude, tudo bem? Tudo ótimo Eu tô até Paude também Trouxe o fã clube dele Quanto ano você tem? Dezoito Dezoito? O que você faz da vida? Eu estudo em casa E luto jiu-jitsu Você estuda em casa? Estudo Mas por que não na escola? Eu terminei já Estou estudando pra faculdade Ah, você tá estudando Pra prestar vestibular? Isso Educado É Ah, como ele é sensível Educado Você estuda sozinho? Dá conta? Não precisa de precocínio Nem nada? Não, não Confira em mim mesmo Se garante Você luta jiu-jitsu também? Ah, eu tento, né? Então de sapo boi Você não tem nada, né? Não, não Eu sou meio magrelo só Sapo boi é a pessoa que é gorda Aquela época era comum Tipo, você falar O balofo O sapo boi Ah, é? É Você gosta de homem mais pra uma graninha Ou mais pra... Tanto faz Tanto faz Ele só não pode querer ser amigo Só não pode querer ser amigo Quem você trouxe pra te defender aqui no nosso reino? O Joãozinho, meu amigo Mas ele vai te defender, né? É dia que dó Para o João Vamos ver Vai, garoto Ai, bonitinho Cabelinho Cabelinho Do colírio capricho Ah, eu quero Calma, no final a gente pergunta No final a gente dá um jeito nisso Calma Menina, mas tá uma loucura Né? Por que que a princesa tem que escolher o Faude pra virar príncipe? Pô, tem uma pá de motivos Você quer um só? Ó, o Faude é muito simpático com você Se você estiver com ele, você não vai estar sozinha Você vai estar sempre com algum amigo dele Claro, mas se você não estiver com ele, você vai estar sozinha A lei, aliás, ele tem muito amigo Ele é muito gente boa, muito simpático E anda senta em galera? Sempre em galera Então nunca vamos ficar sozinhos Não, não, não Já tô entendendo Um é amigo É, o outro também Não, nunca tá sozinho Legal Isso aqui tá mais pra amigos Um defeito dele Ele... Ele faz muita piadinha sem graça Não, é tipo... Vai, Faude, tá tímido agora? Eu sou engraçado, pô Então, conta uma, a gente vê se é engraçado ou não, vai Chamou um amigo de sem graça Não, ele é meio que sem graça Calma, tipo agora, neste momento Qual piada que cabe perfeitamente aqui? Tá tímido, Faude? Como diferenciar um emo de um clubber? Como diferenciar o quê? Um emo de um clubber Qual que é? Se apagar a luz O que brilhar é o clubber E o que chorar é o emo Hoje em dia, todo mundo quer ser clubber aqui em São Paulo Entendeu? 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 Tudo bem, então Vamos passar por... Girininho, girininho Vamos dar de azul, cadê a girininho? Vamos ver Ah, que lindo! Gente! Ó, funcinho com a turma da Mônica Que bonito, meu Deus Tá dançando a bundinha Tá dançando, já era funkeiro desde pequenininho Olha Que bonito Cheio da graça Mas acho que na foto do palhaço ele não tava muito feliz Você acha que não? Eu achei que não Qual o medo de palhaço? Você tem medo de palhaço? Ele é galinha? É É? Já namorou? Já namorou? Já, já? Quanto tempo durou? Quanto tempo, Faude? Uns dois meses Namoro seríssimo Mais um E acabou por quê? Porque tinha muito tempo, é isso? É, não sei, né? Tipo, ela começou a sair, ele começou a sair E aí eles decidiram terminar Entendi Amor Quer beijar na boca? Ok, me chama De sapo e me beija Não, eu beijo da gente quem for eu beijo E aí, como você tá? Eu só beijo se for aquela de azul ali, ó Ó Existe, hein Também Era... Era bonita Ó Vamos cá, vamos cá Vamos cá Gente, mas esse povo tá cheio de querer Meu, tem namorado? Tem namorado? Tem namorado? Tem namorado? Ah, era bonita? Ela não tem Ela não tem Bom, escolheu demais Né? Escolheu demais Escolheu demais Dançou Eu acho que ele te apaixonou, tadinho Que loucura esses meninos Ô, cheio de dor Tá Mathior Tadóia Pode levar Obrigada Tadóia Quanta frescura Vamos senta Princesa Eu só beijo se for aquela de cabelo Não sei Eu acho que o mundo… Eu acho que agora aumentou bastante Ela não falou isso. Não, gente, pera. Foca aqui. Ela falou que o mundo era 10% gay e agora aumentou bastante. Isso é uma piada homofóbica. Você tá pondo em jogo a sexualidade das pessoas. Volta. O que tá esse programa? Mulherada chamando na xixi e os bof correndo. O que? O que tá acontecendo? Não sei. Eu acho que o mundo antes era 10% gay. Eu acho que agora aumentou bastante. Bom, então vamos fazer o seguinte. Não precisa nem te perguntar quem é que tá desesperado aqui, né? Quem quer beijar na boca? Menino. Menino. Mas, gente, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha, hein? Quer mesmo? Então, vem cá. Mas tem que gritar, porque... Vamos combinar? Os bof correndo por hoje, mas tá? O anjo quer beijar? Como você chama? Guilherme. Quanto tempo você não beija na boca? Uma semana. Foco no rosto do Guilherme. Então tá, pega meu microfone então, eu vou até sair de pé. Você mesmo. Socorro, Sicarelli! Socorro! 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 Se eu sei gritar, eu amo. Vai! Passiva isso, eu não posso beijar ninguém aqui. Minha avó vai assistir, hein? Por que ela baixou de mim? Tua avó assistiu isso? Tua avó é bem des... Desocupada. Deixa ele bonitinho. Socorro! Socorro, Sicarelli! Muito bem! Ó, gente! É, não é não. Como é que é seu nome? Sérgio. Esse é o Sérgio Desesperado, que no próximo bloco a gente vai resolver o problema dele de qualquer maneira. Não sai daí. Pausa no comercial, gente. Quem dirigiu foi o Bolsonaro, certeza. Tudo é via de... Tudo... A pessoa... Ah, eu luto balé. Eu faço balé. Todo mundo... Via de... Via de... Via de... Ah, eu... Ah, eu sou mais amigo da menina, né? Eu gosto de virar amigo. Além do relacionamento. Todo mundo... Via de... Via de... Gente, o que é isso? Não tô entendendo. Eu sou mais amostona tyrnin marjoja. Ei, oot sä? Ei. Eu oi tähneau maistua. Varmaan niinku marjoja. No ei varmaan niin makeita marjoja marjoja. Ei varmaan niin makeita marjoja marjoja. Niin. Samalla vähän kitkeriä ja silti makeita. Kela on miten hyvä, että sellainen mehunet maistuis. Aa, miten täällä voi olla näin kuumaa? Onks parvekea au? Ei ku siellä taas se pulu jatkuu tuon toinen jalkaan. Ei helkkari. Pakkohan se oi avata? Ei ku sit se kenyy sisälle ja katuu matolle kuolem. Ei, tu me fez quase pulo metra? Eu tô fazendo um comercial mesmo, né? Só... Aproveita que tá no comercial fazendo chique A revelação que está agitando o rock nacional For Fun, o fenômeno que está bombando no Brasil inteiro numa apresentação imperdível 26 de março no Citibank Hall For Fun em São Paulo Você não pode ficar fora dessa Somente 26 de março no Citibank Hall Garanta já o seu ingresso Vendas Ticketmaster Não, mas tá adiantado, tá safe, tá safe Não, se eu tomar copyright e perder minhas duas horas e meia Eu não ligo mais esse mês, gata Gente, vamos adiantar o comercial De filme Eu tinha esquecido, Victor Obrigado Eu vou falar uma coisa Essa plateia aqui tem desesperado de fazer inveja em todo mundo Né? Tem macho sim no beijar sapo Tem macho sim no beijar sapo Ele é só uma subfêmia Vamos lá Três pererecas pra você Olha que fartura Primeiro a gente vai começar conhecendo pererecas girininhas Perereca Samia, tudo bem? Tudo bem Quantos anos você tem? 22 Quantos anos você tem? 23 23 Eu não sei o nome, Samia Cadê? Vamos ver se era bonitinha Olha, mamando Mamando O que foi? Gostou? Infantilização sexual Tá bonitinha Não, a outra também tá bonitinha Essa tá bonitinha Toda gatinha Quanto tempo você não beija na boca? Duas semanas Duas semanas E você? Três semanas e meia Três semanas e meia Três semanas e meia É quantos dias? Tá quase igual Você faz o que da vida? Trabalho de secretária Secretária? E você, o que você faz? Curso de Biomedicina Hummm Muito bem Ana Paula, tudo bem? Tudo bem Quantos anos você tem? Tenho 20 O que você faz da vida? Eu tô no último ano de faculdade, faço moda Olha, uma perereca fashion Vamos ver ela girininha Cadê? Awww Olha, ela tá com a mãozinha assim, ó Ai, que quanta animação Foi seu batizado? Isso Muito bem Olha, que bonitinha E essa foto? O que que é isso? Tá meio gordinha aí Ainda continua? É, tá meio termo Piorou ou melhorou? Mais ou menos Ai Olha, desmereceram porque a pessoa Ela É gordo ou não Ah, tá meio gordinha Continua? Ela não pode ser bonita porque ela é gordinha Ela não pode ser legal porque ela é gordinha Ela não pode ser gente boa, interessante Ai, não dá, gente Olha, é muito difícil ver uma coisa de 2005 Porque é muita coisa Muita coisa Muita coisa Que bonitinha Cissa, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem e você? Muito animada, Cissa Ex-modelo, ué Eu tenho 20 Melhorou a animação agora Melhorou O que que você faz da vida? Eu faço nutrição Nutrição? Você também é tipo Ana Paula, bem nutrida? Não Uau Pra não chamar de gorda Você é bem nutrida? Você é bem nutrida? Ela é preocupadíssima se ela tem nutrientes no corpo dela Você também é igual a outra que é bem nutrida? Não, gente, me dá um cigarro Pelo contrário, né? Nutrição é sempre pra gente manter o corpo bem Mas você tem aquelas resguras tipo Ai, proteína com isso, com aquilo, tem ou não? Não, eu acho que a gente tem que ter sempre uma alimentação balanceada, né? Pra qualquer pessoa Você é o que você come, né? Vamos ver então Cadê? Que recorte Olha aí Não, olha que engraçado Que recorte social Mão, vamos lá então Quem que você escolhe? Samia, Ana Paula ou Cissa? Vai Samia? Samia Por quê? Ah, pelo... Deve dizer falar assim Gostou da minha voz? Eu quero beijar na boca e pronto, né? Gostou, deve ter gostado, né? Cadê Anjinho pra aventar ele? Ai, que medo, meu Deus do céu Vamos pausar aqui rapidinho Vão aparecer as outras, eu acho, porque elas também vão beijar Vai vir gente querendo beijar elas Vamos ver se elas realmente são gordas Ou se elas Só acreditam Estar fora de um peso Por conta do... Do padrão da sociedade da época Porque eu não tô... Não acredito que tem ali pessoas que sejam gordas Acredito que sejam... Pessoas que tão tipo, não tão com a barriga chapada Até aí tudo bem Mas vamos... Prestem atenção nisso Quer tirar a peruca? Pode tirar Tira a peruca A gente pode segurar a peruca Oh, meu Deus do céu Pera aí, deixa a Aurela aqui Só tira a peruca, vai Que coisa angelical Então vamos fazer o seguinte Fica paradinho aqui, calma Pera aí, fica aqui Samia, pode vir Samia, que gatinha Eu gostei Cuidado com essa mãozinha Pera aí, pega a mãozinha na mãozinha Beija Já? Ela não quer Que beijinho show Pode ver, pode ver, vai Pode ver, ótimo Gostou? Samia, pera aí, vem cá Samia Sérgio Gostei Tem cantinho pra eles aí? Essa daqui que era uma das que estavam sendo consideradas gordas, gente Se for, vocês me lembrem Ela vem falar que o menino é baixinho Então você vai ser... Você vai usar... Você... É que eu tô tentando achar a palavra certa Você vai usar gord... Você vai ter... É... É... Você... Vocês entenderam Como ofensa também Fala que o menino é baixinho Vai se fuder o swap, filha da puta Isso importa, filha da puta Não deixou as outras beijarem Acho que é por comercial Essa hora Essa hora aquele que tá todo bem na fita Não sei se tem algum que tá bem na fita É... Você olha e fala... Nossa... Parece aquelas coisas... Cueca com trombinha Uma coisa horrorosa Sapo Ramon Quem que você levou pra mostrar seu quarto pra gente? Eu vi o meu irmão menor O Gabriel Seu irmão menor? É... Vamos ver então, vamos conhecer o quarto do Ramon Oi princesa, sou o Gabriel, irmão do Ramon Vou mostrar um pouco do nosso quarto aqui Só tá arrumado hoje mesmo, na verdade isso daqui é uma bagunça A gente tá no quarto aqui Calma aí, é o irmão dele? Mas era o Vitor Antigamente era uma Parecia que Era uma competição de quem Distribui mais Adjetivos negativos É adjetivo que fala Quando é ruim? Não é adjetivo Adjetivo é quando é bom Características negativas Nas pessoas, era uma competição Ah, você é gorda, ah você é mulher Ah, você é nerd, você é gordo Você é gorda Era uma competição, parecia, não era? Eu durmo embaixo Ele dorme em cima Como eu sou menor eu tenho que aceitar, né? Dormir embaixo mesmo Ele gosta de deixar o quarto bem cheiroso, ele gosta de incenso Gosta bastante, essas coisas aqui, essas pedras aqui É da minha mãe, entendeu? A gente não gosta muito dessas coisas não Só pra enfeitar o quarto mesmo, ele adora basquete Adjetivo é bom ou ruim, né? Ok A mãe era mística Não, aí não dá É monitor da escola, aqui é o colégio, ó, monitor É fomem coisa de informática Não é um sapo vagabundo, viu? Ele trabalha Aqui, ó Ele pediu pra eu mostrar, mas eu vou mostrar aqui, ó Cartinha As meninas, as meninas adoram ele mesmo, olha Ó, eu tô mostrando, mas ele falou pra eu mostrar, olha isso Quanta cartinha Ele gosta de violão, ele pode até fazer uma seriata aí pra princesa Toca muito bem, viu? Você, a princesa vai gostar dele, tenho certeza Se ela não gostar, é que ela não me mostra Ramon, seu irmão é uma coisa, fofa Não é fofo, irmão? Não, maluco, não, peraí Uma coisa O que é aquela cueca arrombada com rasgos desse tamanho? Faz quantos anos que você tem ela? Não, aquilo lá foi alguma coisa que entrou Foi um hater Uma cueca bem antiga, mas eu não uso mais ela, não É só uma cueca E a Sicarelli, toda Michael Jacksonzinha Ai, seu irmão é fofo Ei, Sicarelli É que eu não quero ser processado Se um dia ela vê isso Sicarelli, você não elogia o meu irmão menor de idade Fala, ai, que gracinha Fofo até entra Vai, vou dar esse chá Esse chá Sicarelli Deixa o Michael Jackson onde ele tá, mulher Pelo amor de Deus Olha É que eu tenho muitos repúdios O que aconteceu pra fazer aquele buraco? Nem eu sei, descosturou O que aconteceu? Descosturou A toa? Na gaveta? É, na gaveta Aí foi puxar a gaveta, grudou e descosturou Grudou, muita traça, né? E aqui as cuecas tudo arregaçadas? Não, o irmão falando que a cueca é arregaçada É nada Cadê a madrassa? A madrassa ia concordar comigo Ia falar que era fraude A cueca arregaçada A madrassa faltou hoje A madrassa arregaçada, cadê? A madrassa meteu o atestado A madrassa não apareceu, mas tudo bem Não tem problema Ela deve estar lá com o amigo Ramon Sua viola tá aqui com a gente Você vai mostrar o seu dote na... Não, você não vai tocar leitão urbana, né Ramon? Pelo amor de Deus Posso dar uma palhinha pra ela? Pode dar uma palhinha? Então vem cá, dá a sua palhinha Que música você é? Não, o leitão urbana não Onde é que eu vá? Gostou, princesa? Vai, vamos lá Ok, gostei Não, ela é de urbana A Charlie Brown Olhos fechados Pra te encontrar Oh, o leitão urbana Não estou ao seu lado Mas posso sonhar Gente, que sapo é esse? Aonde é que eu vá? É que eu vá? É que eu vou sentar No lugar Eu gostei, gente Só de não ter cantado Legião Urbana Pra mim já ganhou ponto Pelo amor de Deus Vai embora Porque senão não vai sobrar mais sapo aqui Obrigada Mas deixa a viola aqui E volta pra casa Legião Urbana Eu peguei trauma na escola Eles paravam o intervalo Estava tocando música Pra cantar a Legião Urbana Ficava... Poxa vida Não aguento mais Eu quero terminar o ensino médio Eu posso falar Sapo Juninho Fofo, né? Muito bonitinho ele Sapo Juninho Eu gostei, gente Ele ganhou um compasso comigo E ele já tem uma cueca com rombo Nu Eu já estou achando que ele É um bisexual Quem que você levou Pra mostrar o quadro pra gente? A minha irmã e o sapão Minha irmã e o sapão? Quem que é? É o João Ele chegou aí Falar com você Deixa eu te explicar uma coisa De seus amigos Estão meio esquisitos Vamos ver o quarto Abafa o carro Oi galera Sou o João Sou amigo do Juninho Desde pequenininho E essa aqui Patrícia é irmã dele Vou mostrar coisas que o Juninho Jamais pensou que fosse divulgado Para o mundo Aqui, cheio de apetrechos O carnaval está chegando Ele gosta muito de festa Pior essa peruca Que ele foi numa festa de fantasia Não sei como ele encaixou Essa daqui Eu tenho até medo Desse negócio aqui Deve ter piolho aqui Temos aqui As gravatas maravilhosas do Juninho Muito engraçadas Os desenhos animados Mas isso pode assustar Nossa querida Pincida O que você acha? Babá do novo Eu gostava Aqui são os roupas Que ele usa no dia a dia Para sair Mas ó A gente sabe O seu armário Já tem um chapéu de marinheiro Aqui Uma maravilha Fica com ele Sem falar na peruca Sem falar na peruca O que é essa peruca aqui? O que é essa peruca aqui? Meu Deus do céu É Mario Obrigado pelo like Tem uma gravatinha aqui Maravilhosa Mais bonita Que qualquer uma das gravatas Que você já viu na sua vida De cachorrinho Tem uma camiseta Dança vermelha Muito bonita Maravilhosa Tem uma de Havaiana Que é Essa aqui é a mais sedutora Eventos no Guarujá Aqui tem umas calças que luda pra não Calça e Iberno Era muito comum ir pro Guarujá Quem morava em São Paulo Guarujá decaiu muito Mas era muito comum Era o rolê das férias Tô bem, amor Tô bem você De Cher De Cher É queer É queer 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 o pessoal tá falando que a mão dele é bonita ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho algum tempo atrás eu pensei te dizer que eu nunca caí na sua samadirada aquela na sua maneira naquele amor acho que eu peguei trauma de capital que meu pai sempre colocava os dedos os dedos dele grande e grosso chega porque você também arrasou tá bom né ó você arrasou também vai pra casa gente que é uma vaga que não veio eu gostei mais dele do que do outro eu acho eu mostro um volume né na rua e fica isso na porta do castelo de madrasta não perturbe bom deve estar ocupada acompanhada capital skank não eu gosto sabe acho que eu peguei trauma de tantos que eu ouvi mas ainda se eu ouvi não é igual igual legião urbana que eu não aguento rapaziada meu nome é Zezinho eu sou o Fátio a mãe do Faúde a gente tá aqui no quarto do Faúde pra mostrar um pouquinho do dia a dia é a Regina Rouca é mais meu do que seu é mais meu do que seu Harry Potter eu gosto é verdade Amanda ele não é magrinho não ele é grandão gostei dessa camiseta laranja pode estar eu gosto de pantufa e o amigo beijando o sapo é Vi eu já tô com a minha homofobia em dia eu gostei é Fáudio o nome dele olha que diferente acho que eu tô torcendo pro Faúde gente Faúde ai eu acho eu tô apaixonado confiante né cara de pau cara de pau faz a pessoa fazer tudo então vem cá opa chega aqui pra gente ver o mito do violão o que que você vai cantar aí eu gostei dele ele é alto olha ó ou vai ser muito bom ou muito ruim eu concordo eu acho que eu acho que ele pode fazer o cover já pelo menos pelo menos ele é engraçado eu gostei porque ele foi ah não é James Blunt you're beautiful eu gostei dele eu gostei dele porque ele é engraçado foi lá falou ah eu toco melhor que todo mundo e foi lá fez uma palhaçada eu gosto eu achei legal achei que isso ele poderia falar não não toco igual eles ele falou assim vou eu faço e aí foi lá tudo 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 fez nada mas ela riu ela até chorou você viu fez então eu gosto disso que pra mim ele é feio tá se garantindo no humor eu acho isso importante porque a beleza você vê durante os primeiros um minuto agora engraçado e etc é pra você conviver eu sei Fauji se você não for viar você tem meu voto pra menina oh Rexona coach rock go vamos pular entre esses comerciais que não tão me pagando aliás ninguém tá me pagando nem eu mesmo não graças a Deus os apoiadores estão me pagando mas além dos apoiadores ninguém mais tá me pagando então a Banco do Brasil estão pagando o programa porque demorou tanto época pra assinar a revista tamanho da personalidade é tudo socorro cigarela esse cara se ele me arrumasse um bofo pra dormir junto hoje eu gritaria aliás deixa eu até dar uma olhada aqui vai que eu arrume né deixa eu ver é bonito cinco dias bonita bonita ou feio gente uma carinha de novinho né uma carinha de menininho o que vocês acharam do Bruno eu achei um gostoso aqui no aplicativo eita o que vocês acharam do Bruno saiu de cena na hora certa já pensou nesses quadros hoje não hoje é só calma aí que eu achei um gostoso aqui vamos dar um oi oi olá hoje em dia é só de férias com ex essas piras né eu também não assisto olha de Peter não tá não tá desesperado por esse grito a gente já viu boa noite Gabi tudo bem quem que ganhou o jogo você lembra dela da Ana Paula e da Cissa Cissa é nutricionista Ana Paula é a super nutrida Cissa é a nutricionista e Ana Paula só por ser gorda ela chamou de super nutrida Cicarelli você tem sorte que esse programa não é passado hoje seu pau ganhou foi o Fla não pausa aí o Buffy vai beijar quem? a super nutrida como a Cicarelli acabou de destruir a menina porque ela é gorda a super nutrida não vou beijar a nutricionista não menino espero que você se foda é o play não tá dando não tá dando o play gente nossa um afeminado acabou de me mandar várias mensagens aqui vou até fechar o aplicativo não gosto toda vez eu sou destratada você é o amor da minha vida quer fumar um cigarro fuma aqui ao vivo não não vai atrapalhar se pisse não já testou já testou já anjinhos muito obrigada pode sentar meu Deus do céu chegou a hora né cadê a Cida que seja feia que isso calma não gente peraí gente calma o que que tá acontecendo isso é meme eles tão zoando o que que é isso ele vai beijar mesmo gente o que que é isso do nada apareceu um cara roqueiro o que que é isso ele vai beijar gente pera pera eu vou dar play essa é a nutricionista gabi cadê meu like ele é a do João Gosto imagina da brincadeira né trovão cadê a madraça tem que falar mesmo não melhor não né falei que a madraça tava ocupada ó achei que eu achei nas calças vai lá pro castelo meu Deus do céu tchau trovão palmas o trovão do Big Show mais like manda um pix aí gabi vamos pular o comercial porque eu não sou obrigado também assistir comercial dos anos 2005 o terra qual a sua terra terra nem era internet banda larga era só o provedor ah eu tomei susto também eu vou deixar vocês assistindo enquanto eu faço xixi do dia princesa oi hora da serenata isso é que eles já mostraram que eles tem jogo de cintura não vai sair coisa ruim aqui não Ramon você é o senhor violão o que você vai tocar pra princesa tocar e cantar você vai tocar e cantar ou você vai só cantar vou cantar só só cantar só cantar o que vou cantar Jota Quest mais uma vez então beleza sapão bota Jota Quest aí pra dar uma força pro Ramon tem uma certeza de que você gosta então vou voar certeza de quem vai ficar pra gente ser feliz você surgiu e nós conseguimos ir mais longe você apareceu aqui nessa história juntos podemos construir a nossa pense que hoje podemos ser os dois a uma pequena distância aqui e hoje molhada não quebra eu tô ligado eu assisti calma deixa eu voltar eu não sei porque que eu deixo passando pra vocês se eu vou voltar eu me tive na rua você aparece Rogério e aí meu amor como que você tá tá bem tá sem voz né filho tô bem também a Super Fire eu me tive na rua em Manaus sempre tinha aqui perto de casa na praça esqueci ó ele vai cantar The Strokes vai cantar The Strokes Bi ele pediu um Mac Gabi manda aí 30 reais pra eu pedir um Mac tá bom tá bom tá bom muito bem gosta de Strokes princesa gosta beleza tá bom oi Strokes pra Juninho vamos ver o que ele vai arrumar meu Deus isso é tão demais Tá parecendo mendigo Meu amor, eu sou... E aí, Marcos Rodrigues, gostoso Boa madrugada, e aí? E aí? Coitado do bof Foi retirado pelo bof Pelo roqueiro Esse cara, ele não tá se aguentando O que o cara não faz pra pegar a mulher Exato, ele Hoje eu acordei feliz Sonhei com ela a noite inteira Eu sempre quis Ai, esse eu gostei É o faúde? É o que eu gosto O que se faz quando não tem sono? Só porque ela sempre quis O sexo é bom, amor O negócio é perfeito Eu vou fazer o que outro jamais teria feito Hoje eu vou acender Marvalinha sua Obrigado, amor Obrigado Agora eu entendi também A madrasta tava de férias Chamaram o trovão Sinceramente, família Todos foram muito ruins na música Achei que o último seria bom Vamos pular o comercial Ele já pulou Depois desse festival de loucura É quase acabando Falta 20 minutos 5 contra 1 É, pra dar um só Quer ajuda? Ela é bonitinha, Anitta Cadê a Gabi? Gabi, vamos? Gente, pra quem que vocês vão torcendo? Eu tô torcendo pro faúde Opa, tô aceitando Safado Eu tô torcendo pro faúde O Juninho já foi riscado Pra quem que vocês estão torcendo? Eu não lembro o nome do outro também Quem que quer beijar? A cara da garotinha sendo exposta Pra todo o Brasil Pera aí A rivalidade feminina Não bastando gordofobia Homofobia E machismo Nesse programa Agora também tem rivalidade feminina Meus amores Ela falou assim Sabe por que eu não vou beijar? Porque a garotinha Diminuindo a menina Colocando no lugar de diminutivo Ela Quer beijar? Então Eu não sou de concorrência? Vou deixar ela beijar esse lixo Ah, não é Não é rivalidade feminina Ela tá compartilhando com outra fêmea Eu tenho três, amore Vou dar uma pra ela Olha como eu sou Olha como eu sou boazinha Vou até dar um pausa aqui pro comentário do Victor Eu era desocupado Eu só não assistia MTV Quando eu tava na escola Eu terminava só madrugada Vendo reprise do furo Antes de dormir Aqui na minha casa eu não pegava A gente não tinha TV a cabo É difícil morar na periferia, viu gente? É difícil É babado E aí Eu tinha que colocar a ponta da antena assim, ó Quase encostando Na bundinha da TV Aí pegava E eu assistia MTV Foi uma descoberta pra mim Era outro mundo Era o que eu me encaixava, sabe? Tipo E aí eu assistia Eu fazia questão de assistir Que eu amava Tanto que Quando eu comecei a assistir mesmo Que eu assinei Meus pais assinaram a TV a cabo Eu ia aos programas da MTV Era ali na... O que se... O lugar Mas era um prédio assim Aí tinha um estúdio do lado Era incrível Era uma sensação incrível Assim, você Indo pra escola Indo pra MTV Era bafo Não, porque foi assim Eu sou amiga do Mion, né? E aí eu agitei Amiga de quem? Do Mion De Marcos Mion Aquela pessoa robusta, sarada Hum Aí... Já pegou o Mion, não, né? Graças a Deus Ela não pegou o Mion Graças a Deus Vai Aí eu falei assim Pra ele Você vai beijar a princesa Certeza, você vai ganhar, né? Aí ele falou Ah, bafo não Cara, a gente Vem aqui em casa Brincadeira A gente queria tirar foto com ele Depois Só que ele não tá Você quer beijar o Mion, é isso? Eu? Aí eu falei assim Pra ele Eu falei Canal 32 Exatamente Canal 32 João Gordo É... Rock e Gold Hermes e Renato Se não fosse por quê? Por mim Porque eu fui falar pro Mion O nome dela é Tassi Tá se achando Eu nem gostava de futebol também, não Espera aí Esquece o Marcos Mion Que o Marcos Mion Ele tá casado Graças a Deus Você vai beijar o Juninho ou não? Não, então Aí eu falei pra ele E se ele não ganhar O barulho da TV Vai beijar? Ah, eu beijo, né? Beija? Então grita Socorro, cigarelli Mas não vai contar a história, hein? Socorro, cigarelli Merece Merece ou não merece, não, filha Merece? Bom, só vai beijar por causa da galera Menina, mas é uma história, uma confusão, uma loucura Cadê a venda? Rock e Gold Fudêncio Exatamente Amava Fudêncio Amava Fudêncio Happy Three Friends Passava na MTV também Happy Three Friends Eu não sei se passava na MTV ou assistia Deixa eu ver se ele é bonito Ele é bonito? Peraí, o close Ah, ele é bonito, gente? Ele é bonitinho Não é não? Não? Ai, gostei Cadê um close no rosto dele? Bebê? Acha que ela era bebê? Não, né? Não? De beijo aberto? Bele beijo aberto? Tá nervosa? Tô Muito? Muito Ele tá ali Ficou lidinho ali, ó Ai Só gostava de quem joga futebol visitar o bestiário Sua safada Olha, ele é bonitinho Ganhei mais uma vez Eu torci pelo Faud Vamos ver se ele for feio, gente Eu O anjo Pode vir, vocês vão disputar Não tem nada a ver com isso Não sou eu que escolho, não Vem cá É anjo? Vem cá Eu disse você Eu não Ana, Joyce Joyce Ana, Joyce e Tabla Vocês vão disputar no grito Não tem nada a ver com isso Vocês só vão me ajudar a escolher Vamos lá Primeiro da Ana Vai, Ana Cigarão, socorro! Eu quero um anjo Ah, quero ver o Ramol Tá bom, eu drinko Eu tenho que fazer outro Mulher tá desesperada mesmo Bonita, eu gostei Com o precisinho aqui Tá tímida Eu não passaria por isso Pra dar um beijo na boca, não Gente Eu já passei por muita coisa Mas isso eu não faria, não Não sei Não vou mentir também Eu pensei direito Acho que eu faria sim A Cia Eu gostei dela Ela é estilosa Ela é bonitinha Estilosa Ah, volta Ah, ele é bonitinho Olha esse sorriso Ai, se sorria assim pra mim E se fosse pra me beijar Eu não vi nem sua foto Mas eu ia gritar muito Pra te beijar Ele é bonitinho, né gente Assim, ó Assim, ó Ai, eu O seu crush é o Ramon, Victor? Vamos ver Ai, Ramon, não A Nia procurando beijo na TV Parece a Nia mesmo Ela é bonitinha Gostei de regar Ó, bonitinha Já atrapalhou o cabelo, meu amor Acabou o cabelo dela Eu gostei Deixa a chuca de fora Não vai fazer a chuca no boy, né Vem cá Ah, eu gostei dela Vem cá, Ramon Olha, Ramon Close up no Ramon Ai, eu gostei do Ramon, gente Ai, eu achei ele Olha Um Ramon Eu gostei do Ramon Aqui tá meio pixelado Mas eu gostei Ele parece alto, né A cara de inveja Putz Será que o meu é feio? Ela Caralho Ela pensando aqui Caralho Deixei um bof bonito Será que o meu é feio? Ela já assim, ó Será que eu me fudi? Coloquei no mudo Ai, Ramon Gostosinho É Uma carinha de inveja, hein, moça Olha Eu também gostei do Ramon, viu Olha Olha o tamanho do Ramon Imagina ele em cima de vocês Só imaginem Que o Ramon Hoje já tem 50 anos Ai 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 Aham Leva ela pro cantinho Eita que vai ter Ramonzinho filho Como que a Ana Paula vai embora do programa sem beijar na boca Esperou até agora, pô Tem que se dar bem, não tem? Lógico Quem quer beijar a Ana Paula na boca? Ninguém quer Você? Coitada, Ana Paula vai pra terapia daqui Ela vai Ou ela vai pra uma ponte Ou ela vai pra terapia Coitad Só o Carlos quer Gente É o Carlos quer Ele quer Amigo, amigo, amigo Venda pra beijar na boca Queria venda Gente, só ele quer beijar Só porque a Cicarelli falou que ela era gorda Vai, peraí Não dá pra beijar de boné Não, Cicarelli O boné tá na boca, porra Gente, ela é uma graça Ela não é gorda como a Cicarelli falou Ai, que é super nutrida Olha o cabelo dela Que lindo Ela tem uma carinha assim de menino De Karen Ela tem uma cara de Karen Não tem uma cara de Karen Uma coisa A gente vai voltar um pouquinho Porque ela é uma graça Ela é bonita sim Ela é bonita sim Quem quer beijar na boca do Matei É só gritar aí no chat Ela é uma graça E não é gorda Ela é linda Eu acho que das meninas que saíram dali Ela era mais bonita Eu acho que ela é até mais bonita Do que a princesa Cicarelli, você estragou Cicarelli, você acabou com o futuro da menina Porque você falou que ela era gorda Super nutrida E a menina Ah, é É, ainda sou super nutrida Ai, gente Que maldade Ai, eu tô Eu tô ficando mal Eu tô assistindo isso Mas eu tô ficando mal Tô com a voz embargada Vamos assistir Olha que linda Ela nem quer Esse bof Ela não quer Ela é linda Cicarelli Ai, Cicarelli Você deve ter tanto peso na consciência, gata Ela era a mais bonita do rolê, cara Aproveitar o intervalo Quem tá chegando agora Deixa o like Aperta aí o botão do like Pra ajudar eu, por favor Compartilha a live também Quem tiver estrela, manda Quem quiser virar meu apoiador É só R$9,90 Você vira meu apoiador da página Participa dos nossos grupos Quem quiser mandar um pix de R$50 Pra minha conta Ou menos R$10, R$5 Já vai tá me ajudando também Tá bom? Um beijo Vamos continuar o programa Cicarelli foi B17, hein Tá rolando agora É o Playcenter? É um carnaval? Ela é obrigada a beijar Porque assinou um contrato Acho que ela gostou Pausa Que eu votei na Marta Suplicy É nessa época que eu não votei Eu votei nela depois Ela não conseguiu virar São Paulo Mas eu votei na Marta Vamos ver a propaganda política Da Marta Educação Continua sendo a prioridade do PT Mesmo com as limitações Da prefeitura Tudo é Amo a Marta Mas sabemos que ainda Há muita coisa pra se fazer Tá João Gordo Fadinha Petis Eu sou Vamos ver esse príncipe Vai Pau grande Porque ninguém fala Ah, eu imagino ele Com o pau grande Ninguém fala isso, né Ramon Você Sempre vai ser famoso Ramon Você sempre vai ser o maior al Faude Eu gostei tanto de você Mas você é o mais feio Não, mas ela tem que se fuder mesmo Essa menina Parece um poste, cara Pode ser que ele seja bom Em algum lugar Não, mas ele não é feio Ó, vamos Calma, eu tô tentando Cada um com a sua beleza Exatamente Eu tô tentando Eu achei ele Eu gostei Da sobrancelha Bem desenhada Assim, bem Forte Sorriso Mas dos três Se a gente for comparar Beleza mesmo Mas ele é o mais feio Dos três Exatamente, Amanda Eu não quero ser maldoso Parece que tá cagado Com essas calças, filho Ele já é calvo Aos 18 anos Calvo Aos 18 anos Uau Se ela não quiser Eu tô aceitando Hoje ele já tem 40 anos Não, o bom é que já vai Já enfia a língua na boca Da outra pessoa Antes dela olhar seu rosto E aí não tem mais nem como Falar não Porque já tá com a língua Pra dentro Eu nem vou atrapalhar esse beijo Até semana que vem Com mais beijo Já sabe Não me abandona Semana que vem Cause I can't feel You know what it's like DJM a gente assistiu DJM a gente assistiu Não, tá bom De beijão sapo por hoje E aí O que vocês acharam Ela pegou certo Eu sei que vocês acham que Eu sei que o Ramon É o preferido Né, gente É o meu preferido também O Ramon É babado Eu não sei o que fazer agora Se a gente joga um DVD Vou abrir o DVD Três horas de live Tá passado? Gente, boa noite Boa noite, Rogério É, gente O Ramon O Ramon era um príncipe mesmo Eu preciso fazer só mais um copo E a gente Joga um pouquinho de DVD Já tinha combinado nos bastidores Você gostou dele, Marcos? Do príncipe? Hoje o Ramon virou gay Então, Ramon Se você estiver vendo isso Pode me chamar aqui no DM Que a gente faz um bem bolado Um bacanal Cadê meu DVD? Tá abrindo Quando eu te ligar o DVD Pega o meu drink Tá? Eu vou fazer mais um drink É, vai ser meu último E depois eu vou me despedir Que bom que não bateu tanto Pra mim hoje Quem tá chegando agora Já deixa o like aí Tá bom, gente? Compartilha Alguém manda estrela Por favor Tô passando fome Não, fome eu não tô Mas eu tô passando Tô precisando bater minha meta Pra eu poder receber meu dinheiro Alguém manda uma estrela 100 estrelas dá 5 reais Mesmo com 40 Manda ele aqui Eu gosto também De um 40 Vai brigar, viu, Marcos Vai brigar por ele Guilherme Costa Obrigado pelo like Deixa o like aí, gente Compartilha a live também Tá bom? Aí, amo essa música Tá vendo? Só vou pedir um lanche Tô com fome Não me conheço Amanda vai jogar Amanda 40 centímetros Ou idade Idade 40 centímetros Não entra em caso nenhum Não, fio Aumenta Boa não, tô bem deitada Pega o drink aí, Victor Eu vou pegar o drink aqui também, gente Fazer mais um drink Pra gente jogar mais uma horinha de DVD 40 minutos de DVD E aí a gente vai embora Tá bom? Pra concluir 4 horas hoje Eu me diverti hoje Quando eu voltar Eu falo Tá bom? Eu me diverti Quando eu voltar Eu falo Que eu já tô meio Emotivo Só um segundo Me dá um segundo Que eu volto Eu me diverti hoje Eu me diverti hoje Eu me diverti hoje Tchau, tchau! Voltei Meu Flamengo ganhou Vi beijar sábado, dia perfeito Ainda tô bêbado Eu me diverti hoje Fiz um pra derrubar pra eu poder ir dormir logo Eu me diverti hoje e tal Poderia ter me divertido mais Se eu tivesse batido a minha meta de estrelas Poderia Mas tudo bem Fazer o que não Depende de mim as coisas Mas vamos lá Jogar um DVD Jogar um DVD Vai resetar, né? Daqui dos próximos dias Cheguei muito atrasado Chegou nada Não, um pouco A gente tá indo pra última hora Tá lagada Ó, a sala tá lagada, gente Eu vou pegar outra O paramento do DVD Melhorou o horrores Depois dessa atualização Obrigado pelo compartilhamento, Matheus Que cê foda a Jade Não Mas a Jade Ela é A Jade ainda come comida do mar Como que é o nome? Ela come comida Sea food Sea food Em português Sea food é Frutos 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 Do mar Ela come Quem manda em mim sou eu Não, tá certo Batata doce Com café Aí você come tipo Um pedaço de batata doce Toma café Eu amo café Eu amo muito Eu amo principalmente o café Que a minha avó Minha avó faz Saudades Eu estive lá esses dias Saudades da minha avó Eu amo muito a minha avó Só pra deixar aqui Gravado Só que Café me dá muita ansiedade Eu fico Tremendo de ansiedade Com café Me dá muita ansiedade Eu vou fazer x Talvez vai começar Mas eu vou fazer x rapidinho Eu vou fazer x rapidinho Começou mas eu voltei a tempo Cadê meu fone? Esse fone não pode quebrar não Que eu ganhei da Logitech E eu fui ver Esse fone custa 500 reais Então esse fone não pode quebrar Porque eu não botei dinheiro Pra comprar outro Vamos lá Caçadora Café eu gosto muito Só que teve uma época aqui na live Que eu parei de tomar energético E aí eu comecei a tomar café Só que eu tomava um copão assim Aí eu ficava tremendo aqui na live E a... Como que é o nome? A ansiedade assim Ai não acredito que eu explodi Patrick Patrick Obrigado pelo like Então eu gosto muito de café Só que infelizmente Ele ataca a minha ansiedade E foi exatamente por isso Que eu parei de tomar Salvar a menina Matheus Obrigado pelo like Ai gente Eu não queria perder não Energético não me dá a tremedeira Que o café dá E você sabe né Ô Marcelo Que não pode misturar energético Com bebida alcoólica É que virou comum A gente mistura A gente bebe na festa Mas não pode É uma coisa assim Que um te Eleva O outro te deprime É Deprime no sentido O outro te deixa mais lento Aí os dois juntos Dentro do seu corpo Fica Aí é babado Arroz com pequi Troco por chás Mas Eita O que essa mulher tá fazendo aqui Mas o chá Tem chá que Pera da puta Tem chá que Que dá um Um up Igual 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 Café Ai eu tava virando já Zero gerador Isso daqui é derrota Isso daqui vai ser derrota Vou procurar um gerador pra fazer aqui Mas eu acho que a gente vai perder Não tem no andar de cima Vamos ver no andar de baixo Vamos pegar mais bebida Não, mas você vai pegar aí na sua casa Vai lá, boba Eu tô pensando aqui no 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 after Mas não tem after hoje Já é Hoje terça Hibisco atrapalha Ser mãe Zoa Os hormônios Sai de saquinho Gente, tudo aqui é derrota Pra comer peixe, né É babado Para de se mexer E se recupera Eu não sabia disso Amanda Também Por muito tempo Chá de bisco Não que eu queira engravidar ninguém Mas Agora você Vai que eu queira, né É que você não quer Porque você pode não querer Agora Quando você não quer Porque você é obrigado A não querer Aí Porque a vida Te Fez estéreo Aí você fica mal Né Eu gastei meu kit todo No 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 não sei, eu posso estar sendo, posso estar prejulgando, mas aí não tem muita vegetação a qual possa te disponibilizar uma alface, uma rúcula, outras coisas que possam substituir a proteína da, a proteína da carne, se fizer pausas longas, é porque falam que o hibisco ele, ele desincha, né, é porque eu gosto muito de fast food, eu também, morri, vai que bom fake love, fake love I know my time will come I'm gonna make dollar bills I will never get paid I will not get paid I don't know why you hide, you know, I see it behind me, you know, you don't gotta lie on me, you know, you don't wanna see it inside me, I miss you all E aí, tirei meu fone Aí não Eu gosto de comida japonesa também Qual é o da Izzy? Começou a bater agora Pior que eu só tenho mais esse suco Pior que tá frio Não, pior que não dá mais nem pra falar Manda a estrela, gente Que aí eu tiro a blusa Agora eu já tirei Ai, queria ficar conversando Do que ficar jogando Vamos ficar conversando Do que jogando O que vocês acham? Alguém manda E aí, Wanderson Lembra do Wanderson, Vitor E aí, Wanderson Já vai bater Quatro horas Não, vou para a blusa E aí, Wanderson Tudo bem? Lembro, já ganhou Lembra da... Esse é o nome dela Lembra do Wanderson O Wanderson, Wanderson e a Emily Foram meus primeiros As primeiras pessoas que assistiram A minha live Aí eles foram as primeiras pessoas Isso em maio de 2020 E aí, eles sempre estavam aqui Ai, tanta coisa Tanta coisa Gente, se vocês estivessem na minha pele Vocês saberiam o tanto de coisa boa Que eu já passei E o tanto de coisa que eu considero ruim Que eu já passei É que falar assim Parece vazio Parece É difícil você se identificar, né? Agora, quando você está na pele Mas Era tudo mato Não era? Era tudo Eu sou muito feliz Eu fui muito feliz Jabba da Izzy Eu vou por Se eu tomar copyright Eu vou até a sua casa aí E eu vou matar você Eu gostei Ela é... Olha Você é genérico Eu já fui, mas Não sou tanto Mas eu tenho um coração bom Eu queria ser Eu queria ser aquela pessoa Que você sabe, Victor Que me fez mal Mas eu não consegui ser Então matei É porque você mata as pessoas Eu mato de fuder Você quer? Brincade Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô brincando Vamos ficar conversando Vamos ficar conversando aqui Eu vou decidir Se eu vou pedir uma comida Ou vou pedir mais bebida Ó, vou falar uma coisa aqui Pra vocês Sabe por que eu tô fumando? Você sabe que eu sempre apaguei Quando eu tava fumando Cortava webcam Sabe por que eu tô fumando Na webcam Hoje Ah, 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 ah Porque eu vi a minha amiga Ah, parece que eu tô falando mal, né? Não, porque eu assisto muito A Rebeca Eu sempre assisto É uma pessoa que eu assisto Que eu me identifico muito Não como streamer Mas como vida Eu acho que eu e a Rebeca A gente acaba Por mais sendo diferente A gente acaba Tendo coisas Na vida que a gente passou Parecidos E eu assisto muito a Rebeca Eu assisto muito a Rebeca E eu já vi ela fumando E eu vi que Não tem problema, entendeu? Eu assisto muito a Rebeca Ela liga às sete horas da manhã Eu tô assistindo Eu já vi a Rebeca Em rolê aqui também A gente tem uma Tem muita coisa Além da live Que eu A gente nunca teve uma troca Assim de conversar Infelizmente Eu já conversei com a Samira Já conversei com uma Com muitas Com a Niki Pessoalmente mesmo Na balada A gente ficou tipo Uma hora conversando Só que a Rebeca Eu Sei lá Eu e a Rebeca Eu sinto Pode ser coisa Da minha cabeça também Mas eu sinto Que eu Tem alguma coisa Que a gente se identifica Assim de Daqui Da cabeça De ter algum Nunca abriu mão Foi esse contato Que ele tem Com a gente Uma coisa Que o Matheus Nunca abriu mão Foi esse contato Que ele tem Com a gente Eu fui contra Mas ele nunca ligou Ele gosta mesmo De É foda Vitor A Rebeca Faz barba Bigado de cabelo É Ah Eu gosto muito É Rebeca Eu Eu não sei Véi Eu queria muito Ter a oportunidade De um dia Conhecer a Rebeca Ir pra um rolê Com ela Curtir uma balada Com ela Porque eu sei Eu sinto Que a gente Agora vai ser bad Mas a gente É quebrado Da mesma forma Eu e Rebeca Mas eu sempre Tô assistindo ela Eu gosto muito E é isso Mas é isso Vitor Também O Vitor Falava Ah Você tem que ser Menos assim Menos assim Não era Tipo Você não tem que falar É Tipo Você tá muito no grupo Você fala com todo mundo O tempo inteiro Então as pessoas Não vão querer Ir ver sua live Pra falar com você As pessoas vão querer Já tá tendo você Toda hora Lá no grupo Então elas Por isso que elas Não vão na sua live Aí eu entendia Só que eu nunca Consegui ser diferente Eu sou essa pessoa Assim Que é emocionalmente Marcelo Alguma coisa Machucou ela Na vida dela E alguma coisa Parecida com o que Machucou ela Machucou eu também Então é por isso Que eu acho Que eu e ela A gente consegue Eu sinto Que eu tenho Uma identificação Com ela Entendeu? Eu não posso Pô na doja Porque acaba Tá chovendo Pra caramba Aqui eu tô Vindo a chuva Não Mas é Eu acho que Tipo assim Olhando pra Rebeca Tudo que ela passou Eu acho que hoje Ela tá num lugar Muito melhor Sabe? Eu já vi a Rebeca Tando num lugar Muito pior E eu nem tenho intimidade Ou proximidade Com ela Mas eu já vi ela Num lugar Que eu já estive Também Deve ser por isso Sabe Marcelo? Que eu me sinto Que eu identifico Com uma pessoa Sei lá Começou a ventar Tomara que chova Aqui tá Chovendo o tempo todo E eu tô com roupa Secando ali Mas aproveitando Que eu já tô bêbado Mesmo E falar que Sabe o que eu queria? Vou falar o que eu queria Agora Além das lives A coisa que eu mais quis Na minha vida Além das lives Que eu gosto muito Que me deu muito dinheiro Que pagou meus últimos Dois anos É Eu queria É que eu não Não tenho esse talento Mas eu queria Ter feito maquiagem No youtube Era uma coisa Que eu tinha muito Assim Eu assistia muito E eu queria muito Ser aquela pessoa Que fazia Até hoje eu assisto Eu queria muito 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 Até hoje eu quero E talvez Eu até tente Mas Eu não sei Se eu Sou Essa Se eu consigo Chegar Nesse Entendeu Sei lá Mas eu gosto muito De maquiagem Exatamente Amanda Não perde nada Por tentar Exatamente Eu tô nessa Eu tenho Ó Se eu abrisse agora Meu celular aqui Pra vocês Meu bloco de notas Tem Mais do que Sem Ideias Mais do que Sem roteiros Pra vídeos Mesmo Vídeos curtos De tiktok E reels Tem Mais de cem Coisas Só que eu não faço Por falta de vontade Ou Entendeu Mas eu tenho Muita coisa Que eu Eu tô dormindo Eu acordo Eu escrevo Tem muita coisa Que eu Entendeu Então Deixa eu ler Aqui João Pessoa É muito Popular Então Sobe Do nada Eu queria Muito Trabalhar Com maquiagem Artística Eu sempre Assisti O Vitor Nogueira Vitor Nogueira Também assisto Vai lá Mostra Sua skin care Da dicas Caseiras Todo mundo Ama Mas hoje em dia Tu tem a liberdade Porra A gente já vê Beija sapo Tu Skin care DVD Pois faz É gente É porque Dá Dá medo Mas eu Eu gosto Entendeu Se hoje eu ainda Abro live É porque eu gosto Quando vocês estão aqui Falando no chat Eu gosto Eu me sinto Que Eu me sinto Bem vindo aqui Que é minha página Eu sinto Bem vindo Quando as pessoas Estão me dando Conversando Comigo E querendo ou não São dois anos Que eu construí Isso Dois anos Cara O que você construiu Pensa assim O que eu já fiz Na minha vida Em dois anos Eu fiz isso E eu não queria Pegar isso Que eu fiz E jogar no lixo Falar Chega Foi Queria aproveitar Ainda um pouco Disso Porque Foi o que pagou Minhas contas Nos últimos dois anos E aí Antônio Tudo bem Eu amo A Karen Bachini Também Eu adoro Assistir os vídeos Dela Eu assisto Ela Ismail E Diva Depressão E a Blogueirinha Ficar passando Vontade Exatamente Porque Perder Já não vai Perder nada Porque eu não Ganhei nada Então se eu fizer Né Exatamente É isso aí Não gente É legal Ler isso De vocês Que estão aqui Assistindo Poderiam estar Fazendo qualquer Outra coisa E estão aqui Assistindo E conversando Comigo É legal Ler Porque aí Me dá mais Combustível Para eu poder Pôr em prática O que eu tenho Guardado Obrigado Marcelo Tomara Tomara Pode existir Do prédio Se dá Dinheiro Vai no teu Ritmo Todo mundo Precisa de Dinheiro Exatamente Não vou até jogar Mais uma partida Vamos jogar Vou fazer 5 horas De live Estamos com 4 horas e 10 Vamos lá Ai Eu estou Estou muito feliz Hoje De verdade É que acabou Meu suco Senão eu ia fazer Mais um drink Mas eu estou Muito feliz Hoje Muito obrigado Por vocês estarem Aqui conversando Estou muito feliz Vou ficar Vou dormir Muito feliz E aí Paula Minhas preces Eu tenho Tik Tok Vocês não me seguem No Tik Tok Segue lá Eu postei muitos Vídeos Eu postei 20 vídeos Em junho Em julho Eu não produzi nada Nem agosto Ainda Mas eu tenho Um bloco de notas Cheio de vídeos Que ninguém fez Para eu fazer Mas eu não faço Por medo Também De não ser Não bombar Você joga The State? Então eu jogo É que falta Eu jogo mais Off live Falta 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 assim Eu Ter outras pessoas Que joguem comigo Que são meus amigos Porque no The State As vezes acaba sendo Muito homofóbico E muita gente Que fala merda Entendeu lá E acaba sendo ruim Quando você joga Com pessoas aleatórias Claudio Obrigado pelo like Feliz e bêbado E eu estou pensando Em pedir mais um negócio Aqui Deixa eu abrir meu Zé Delivery Para ver Porque aí Se eu pedir Eu fico aqui Já mato várias horas Também Já tem 4 horas E não tem Não tem ninguém aberto Essa hora aqui No meu No meu bairro Foi o ar Vou gravar Vou gravar Comecei a jogar Há pouco tempo É foda Vou gravar Marcelo Jogar coletório É horrível É pior É horrível Qual nick Tu acha Melhor Palatejano Oficial Ou Marinheiro Dotado Se for dotado Melhor Marinheiro Deixa o like Aí galera Compartilha Deixa o like Vira apoiador Ou manda estrela Tá bom Manda nos Ezecle Ezecle Para ver se combina Com o seu órgão Mandei Vitor Pode não Pode entrar na loud Meu sonho Nossa Entrar na loud Não quero nem falar Sobre isso Que eu já sonhei Com isso Ah Vou pedir um drink Já não tem mais Que soninho Seus Ela vai vir aqui Não tem o que fazer Não Ô puta Carregou o celular Quebrou o gerador 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 Ai Gente Eu vou cair Cai Tem campeonato de TBD Tem campeonatos não oficiais Tem sim Ô Antônio Mas Não tem campeonatos Oficiais Não que eu saiba Fizeram dois geradores Fizeram dois geradores Vamos ver Se a gente Se vai dar bom aqui Como funciona Até hoje Eu fico imaginando Então geralmente É um killer Contra quatro sobreviventes E ai se o killer ganha Ele ganha Ele ganha Uma partida É alguma coisa assim Eu acho que talvez Sejam tipo cinco times Cada time tem um killer Pra representar o time Entendeu? Algo assim Mas eu já vi Tendo Campeonatos Ah não Ela veio em mim de novo? Ah não Ah Ela tá aqui Tá me olhando Vou salvar a menina Não Eu só fico sem fazer live Victor Depois que eu ganho Mil estrelas Ou cem reais No pix Se eu não ganho Meu amor Eu volto amanhã mesmo Eu até queria dar uma voltinha hoje Só que hoje é terça Não tem nada Deixa o like aí galera Aperta o botão do like Tá bom? Ninguém vai salvar Ninguém vai salvar Salvaram Cadê o gerador que eu tava? Meu contato é por hora? São 20 horas Só que não tem Remuneração É só 20 horas É só 20 horas pra manter o selo de parceiro Se eu tivesse ganhando Tipo Ah Você vai ganhar 500 dólares Pra fazer 100 horas Vamos por 100 horas Que dá 20 horas por semana 25 horas por semana Meu amor Meu amor Eu faria toda semana Porque 500 dólares Dá 5, 10, 15, 20, 20 Dá 3 mil reais por mês Além das estrelas Além das estrelas e apoiador que você recebe Então se eu ganhasse tipo 500 dólares Pra fazer live Eu nunca ia deixar de fazer live Entendeu? Você joga decente? Então eu tô procurando uns amigos pra jogar junto Porque jogar com aleatórios é muito ruim Entendeu? Deixa o like aí galera Tamo com quase 150 likes É horrível né Eu tô aprendendo a jogar O jogo é bom Porém se não jogar em grupo É mó ruim Eu Antônio Eu sempre jogo sozinho Tenho amigos pra jogar Jogo com os meus amigos Só que a maior parte do tempo Eu estou jogando por exemplo DBD mesmo Sozinho É ruim porque as pessoas não são tão boas Quanto você acha que elas Devam ser boas Só que Sei lá Sei lá Eu sempre consegui subir De ranking Sozinho Então eu acho que Vai além Entendeu? Tipo Se a pessoa é ruim Você tem que ser melhor por ela É como eu vejo Ah Pessoa ruim Não fez um gerador Então eu vou fazer dois Pra ser melhor por ela E o killer novo Eu gostei Achei ele roubado Tava jogando No PTB até agora Mas eu achei ele roubado Ele bem roubado Bem forte Tava jogando Sempre pra cá Tem um carinha que me chama É então Eu sou assim Eu sempre fui assim Em live Em tudo Tanto que as pessoas Até as vezes reclamam Ah Você não Não entra em cal Você não faz isso Eu falo Ah gente Eu jogo sozinho Geralmente Eu consigo subir sozinho E as maiorias Das vezes Que eu cheguei No ranking Foi sozinho Sem depender de cal Eu não tô falando Que quem chega No ranking 1 Porque joga em cal Tá errado Eu tô falando Que Não é a minha experiência Eita que eu morri Agora eu morri Na sua live Não tá tendo tudo isso não Também Que eu já Acompanhei Pior que esse menino aí Ele ia querer me dar Não me comer Ai Acho que eu me cansei Hein São 4 horas e 20 minutos Queria ter um PC Para jogar Esses jogos Multiplayers Espero que você consiga Um PC Para jogar DH tá horrível Eu jogando LoL Parece que eu tô Solo Do melhor Eu gosto De jogar LoL Solo Ah sei lá Acho que o LoL Também é na mesma pira De Se der ruim Vai dar ruim Entendeu Você vai jogar 5 partidas Dessas 5 3 Você vai Cair num time bom 2 Você vai cair num time ruim Mesmo que você Seja a duo Deixa o like aí galera Faltam 5 likes Para a gente bater 150 Tá bom A gente não vai Bater a meta Né Eu acho que foi Minha última partida Vamos trocar a câmera Eu amava Max Acho que foi Minha última partida Aqui Beijo Antônio Boa noite Obrigado por ter passado Aqui Seguiu minha página Exatamente Amanda Gosto Me Gosto Assim Seguiu minha página Acho Tipo 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 acho que eu sigo desde que eu te conheci eita aí sim é que você não tava aparecendo aqui né imagina Cardi B derruba a minha live e eu mato ela não Cardi B tô brincando eu amo Bad Bunny tá marinheiro que delícia tamo junto abraço amanhã eu tô aqui também se Deus quiser se Deus me der força eu disse que eu gostei que eu gostei oh eu preciso de dólares eu disse que eu gostei que eu gostei alguém dá um uptime aí por favor só para saber quantas horas tem vem sim vem sim vem sim eu também perdi o costume de fazer live quatro horas vinte e sete tá vamo concluir quatro horas e trinta e na rosa i said i like it like that i said i like it like that eu disse que eu gosto muito, eu preciso de dólares, eu preciso eu realmente não sei o que é tão grande eu não sei o que é tão grande, eu não sei o que é tão grande, eu não sei o que é tá enrolando pra dar 4 horas e meia divulga o page que a gente gente, acho que foi isso, deixa eu mudar de câmera eu realmente não sei o que é beijo pra vocês beijo pra vocês, um beijo, Deus abençoe, tenha uma boa noite tamo junto, obrigado por terem assistido a minha live, obrigado pelos likes de vocês, comentários tamo junto demais mas, me diverti muito hoje, um beijo pra vocês, amanhã talvez, não vou prometer porque eu não sei como eu vou estar amanhã então um beijo pra vocês, espero que vocês fiquem bem espero que vocês voltem amanhã se eu voltar também, tá bom? beijo, obrigado, muito obrigado, tamo junto, até amanhã e é isso fui pedal chau tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.